A saúde do Paraná pode contar com a Copel. Hospitais públicos e beneficentes agora têm uma oportunidade exclusiva para ganhar eficiência no uso da energia. São 30 milhões de reais para modernizar aparelhos, instalações e reduzir a conta de luz. Confira em copel.com a chamada pública do programa regulado pela ANEL. Inscrições até 13 de março. Onde tem inovação, tem Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Restaurante lá de casa, self-service Marmitex. O melhor da comida caseira. Sempre a melhor opção para o seu almoço, com um cardápio bem variado. Saladas, pratos quentes, arroz e feijão feito na hora. Carnes em geral, produtos fresquinhos com a qualidade de sempre. Restaurante lá de casa, na Avenida Minas Gerais, 40. Disque Marmitex, 99955-9775. RCFM 98,1. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso que muita gente só toma café Procopense. Sabor engorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também. Café Procopense. Esse é nosso. InfoHobby Mega Store. A melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procopio e toda a região. Não percam nossas promoções. Alexa, terceira geração. O melhor preço pode conferir. Atenas 309 reais. Cadeira Gamer, 1199. Comprando qualquer cadeira gamer, leva de brinde um combo gamer completo. Overboard, 900 reais. Toda loja em 10 vezes sem juros. InfoHobby, Avenida 15 de novembro, 563. Fone 3524-1001. InfoHobby Mega Store. RCFM. Megaliquidação Seralê é um furacão de preços baixos pra você. São 50 mil pares a preço de custo. Sapatilha via ouro, 19,90. 5 mil pares de tênis kid, botinho e tamanco azaleia, 39,90. Sandália Mississippi, tênis óleo e pênalti futsal, 69,90. 3 mil pares de tênis adidas, Nike, New Balance e Under Armour, 149,90. Tudo em 10 vezes no Crediário Cartões. O conhecimento te faz voar mais alto. Prepare-se para alcançar altos voos com a FACREI. Estão abertas as inscrições para o vestibular agendado de verão 2022. Invista em você e saia na frente. Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil, Pedagogia e Medicina Veterinária. E em breve, odontologia. Faça agora mesmo sua inscrição pelo facrei.edu.br ou nos mande mensagem no WhatsApp 3524-3301. Amplie suas possibilidades e voe mais alto com a FACREI. Você ouve em todo lugar. RCFM. A conexão que aproxima, você merece. É incrível assim como você, vem ser BrasilNet. BrasilNet é o provedor do coração. Tem a melhor experiência em navegação. BrasilNet é muito mais conexão. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo 0800-400-6007. Vem ser BrasilNet você também. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos. Do bruto às tintas. Passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp. 31320800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br Seu televisor deu problema? Fique tranquilo. Cornélio tem televisores e cia. Toda assistência que você precisa para não ficar na mão. A televisores e cia busca e entrega seu equipamento. Além disso, a televisores e cia dá até um ano de garantia. E você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e Cia. Na Benjamin Constant 441, esquina com a Rua Bahia, na Praça Brasil. Revenda autorizada Sky. Televisores e cia. Fone 3523 0252. WhatsApp 99910 2243. A Coleto 3R preparou as melhores ofertas e taxas de financiamento para você sair de Volkswagen zero quilômetro. Confira T-Cross a partir de noventa e três mil trezentos e noventa e taxa zero em vinte e quatro meses, com entrada de sessenta por cento. Polo TSI Highline com taxa zero em vinte e quatro meses, com entrada de quarenta por cento. Venha conhecer o Taos, o novo SUV da família Volkswagen. Venha para a Coleto 3R, a sua Volkswagen de Cornélio Procópio e região. Na Avenida Francisco Lacerda Júnior, mil setecentos e trinta. Fone 3520 4900. Coleto 3R. Garantia de família. RCFM. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da farmácia Droga Mais São Miguel. A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais. Ampla linha de medicamentos. Completa a sessão de perfumes. Compre no conforto da sua casa. Diz que entrega três cinco dois três setenta e sete quarenta e dois. Faça seu pedido pelo WhatsApp nove 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 oito cinco cinquenta e oito noventa e quatro. Nove oitenta e quatro três oitenta e nove setenta e oito. A farmácia Droga Mais São Miguel. A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio, na Avenida Dom Pedro mil e trinta e oito, no Jardim Pérola. It-Ban Automecânica. A maior estrutura de oficina da região. Equipamentos modernos. Equipe de especialistas treinados e atualizados. A It-Ban Resolve. Câmbio automático. Diesel leve. Eletrônica embarcada. Sistemas de ABS e airbag. Injeção eletrônica. Alinhamento e balanceamento. Pneus. Peças e acessórios. Dê o problema no seu veículo. A It-Ban conserta e garante. WhatsApp nove 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 dois cinco zero oito meia zero. Ou ligue três cinco dois três quatro sete cinco sete. Rua Mercedes Pavane, número cinquenta e cinco. Conjunto Vitor Dantas. Atrás do Detran. Agora seis horas e quatro minutos. R.C.F.M. doventa e oito vírgula um. Programa R.C. News na R.C. F.M. Oferecimento. De casa. O atacado da construção. Coleto 3R. Garantia de família. Lien Corretora. Precisando fazer um seguro? Rural Peças. Sempre ao lado do agricultor. Info Hobby Mega Store. Com Crebasa. Construindo sonhos. Seralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. It-Ban Automecânica. Nacionais e importados. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. A farmácia do Tiago. Brasil Net. Conectando você às pessoas. A partir de agora, os principais fatos do dia em destaques no R.C. News. Uma produção da Central de Jornalismo R.C. News. A informação em primeira mão. A informação em primeira mão. Bom, são 6 horas e 7 minutos ao vivo e em cores na tela da R.C.F.M. Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. De volta com o R.C. News. Com o comando técnico de Camila Couto. Olha que nome chique. Nome de gente rico. Camila Couto. Olha que beleza. A Camila que está na técnica central. Supervisionada pelo Lucas Silva. O famoso Lulu. Gente, estamos de volta nesta terça-feira. Hoje, dia 1º de fevereiro do ano de 2022. Rapaz, acabou janeiro. O que você fez de bom em janeirão? Perguntei ontem, né? Agora vamos pensar em fevereiro. Fevereiro que vem é um mês maravilhoso, abençoado. De muita riqueza pro povo. Muito dinheiro no bolso. Nossa, Bruno. Mas dinheiro... Ué, você não gosta de dinheiro não? Passa pra cá. Passa pra cá. Sem hipocrisia. Muito dinheiro no bolso. Sim, senhor. Eis a razão da nossa existência. Sem dinheiro não tem jeito de você fazer nada, meu filho. Tem que ganhar bastante dinheiro. Essa é a expectativa. É a torcida. Pra você aí que nos acompanha. Muita saúde. Muita paz. Amor no coração. É aquele clichêzão velho pra cacete, né? Agora, dinheiro no bolso quase ninguém fala. Prosperidade. É pecado? Não é pecado, não. Não vem que não tem, que não é pecado, não. Se você não quer esse dinheiro, tudo que você tá ganhando aí, você manda pra cá porque a nossa equipe quer. Gente, boa noite pra senhora, pro senhor, pro amigo, pra amiga. É sempre um motivo de muita alegria nos reunirmos todas as tardes, início de noite, pra levar ao ar as notícias, os destaques, comentários, participações do público e a maior prestação de serviços da comunicação regional. Sim, de toda a nossa região. Pelos 98,1 e online em RCFM 98.1 no Facebook, onde você nos assiste. Estamos chegando. Aumente o volume! Muito bem, são seis horas e nove minutos. A maior concentração de informações do rádio jornalismo. Muitos, mas muitos destaques mesmo. Nossa equipe trabalhou uma barbaridade pra te manter bem informado, bem informada, pra atualizar toda a nossa audiência. Apresentação e comando deste amigo aqui que vos fala, Bruno Magalhães. Nós temos a técnica central de Camila Couto, com a supervisão de Lucas Silva. Redação de Edivaldo Alves, que também está no atendimento ao público no 3524-2333. Reportagens de Daniane Souza e Edivaldo Luiz Leite, é o famoso Queen, o queridão da RC. Hoje tem matéria do Queen aqui, hein, ô Lucas? Hoje surgiram alguns temas na pauta. Tem vários temas hoje do Queen, não tem? Hoje o Queen trabalhou. O Queen deu um rolê por aí, trouxe as quentes. Opa, tem notícia quente aí? Tem, sim, senhor. Direção-geral, doutor Vaurídeos Brevillere. Oferecimento, Tecasa, o atacado da construção. Coleto 3R, a garantia de família. Rural Peça sempre ao lado do agricultor. Info Hobby Megastore. Com Crebasa construindo sonhos. Ser alê calçados aqui. O menor preço sempre. Itibã Automecânica, nacionais e importados. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. Tá bombando o triplo imuno. Tá bombando na farmácia do Tiago. Eu tô tomando, e você? Compre o seu já. Brasil Net, conectando você às pessoas. É conexão da boa. Com TV HD, com banda larga. Hoje que hoje ninguém fala mais banda larga, né? Não ouço mais falar. Tudo é largo hoje. Tudo é banda larga. Celular, banda larga. Tudo tá bem expressivo hoje, não tá? Agora, tem empresa que não pega direito. Agora, eu tenho a empresa boa. Com internet boa. É Brasil Net que eu já falo pra vocês. E tem aquela musiquinha. E bate coração. Cachorro, bate coração. Não tem essa daí que a Brasil... Isso aí pegou, rapaz. Mas tá na cabeça que não sai essa música da cabeça da Brasil Net. Daqui a pouco eu vou tocar ela pra vocês. E Faculdade Cristo Rei, a FACREI de Cordélio Procópio. O vestibular de verão. Ó, na FACREI você tem vestibular de verão. Tem pós-graduação. As graduações. Tem os cursos profissionalizantes. Tem uma porrada de coisa boa pra vocês. Basta querer, né? Se ficar aí coçando o dia inteiro. Não quiser estudar. Não vai mudar de vida não, viu meu filho? Você que não faz a tua parte aí não? Você acha que pai e mãe são eternos? É? Você vai ver onde você vai parar. Você que não vai estudar não. Caçar um serviço. É, fica aí. Fica aí batendo perna o dia inteiro pra rua. Vai arrumar um serviço, estudar. Aí não quer. Não, porque eu sou malandro. Agora eu sou esperto. Você é bobo. Vai deixar de estudar. Eu tenho a dica boa aqui pra vocês. Então atenção, já já eu conto tudo sobre os destaques do nosso comércio. Porque agora, agora mesmo, nós vamos com as manchetes. Nós vamos com os destaques. A pauta jornalística que preparamos para esta edição. RC News. RC News. A sua melhor companhia nas noites. Na Rádio da Cidade. RC News. Antes de anunciar os temas, de chamar os destaques, quero pedir encarecidamente. Gente, aquele pedido especial que eu faço todos os dias. É, eu quase me ajoelho aqui pra pedir, né? Vamos combinar. Eu tô mendigando já o joinha. O compartilhamento. Aquele coraçãozinho. Você pode mandar pra cá. Na live. Pode. Claro, não paga nada. Não gasta. Eu não tô pedindo nem estrela. Porque diz que estrela começa a pagar agora. Não é, Camila? As estrelinhas do Facebook não tem que pagar? Você não precisa comprar nada. Não, não. Não compra. Deixa aí pra você tomar uma gelada esse dinheiro aí. Esse cinco conto seu aí, você compra uma lata. Não precisa mandar estrelinha não. Mas o joinha eu quero. Manda o joinha pra gente, por favor. Então tá bom. Muito obrigado. Olha a repercussão do público. O carinho do povo é imediato, ó. O público nos auxilia, participa, interage. É o engajamento da RCFM. O maior engajamento do Paraná. Pode confirmar aí. Em Cornelio Procopio, quem tem mais curtida? Concorrente tem 10. Isso aqui nós temos por minuto, hein, ô Lucas? Ou eu tô errado, meu filho? Você acha que é fácil fazer aqueles 500, né? Negócio de curtida. 400 comentários. 10 mil acessos. Não é fácil. O concorrente tem quanto? Não tô desmerecendo, não. Longe de mim. Deus me livre. Mas é que quando o concorrente fala assim, ó, lá eles têm robô. Lá eles roubam, porque tem robô. Olha o punhado de robô que tá aí mandando recado, dando a cara tapa, interagindo com a gente. Aí o concorrente tem 5 comentários, tem 10. E quer o quê? Vai trabalhar, meu filho. Pula cedo. Vai atrás de notícia pro povo, rapaz. Fica enchendo o saco da gente. Vamos lá pro que realmente interessa, Camila. O menino Lucas tá supervisionando aí, porque daqui a pouco ele, ó, ó, deitou o cabelo. Hashtag férias. Hum? É, vai ficar alongado, menino Lulu. Não vai nem passar aqui pra visitar a gente. Não vê a hora de se livrar de mim esse menino. Não vê a hora. Pode ligar esse ar aí, Lucas, que eu já esquentei, meu filho. Tava gelado, agora já esquentei. Já, já deu uma esquentada. Eu vim com uma camisona aqui, véia. Essa aqui é guerreira. Essa aqui tem uns 10 anos de existência, essa camisa aqui. Pode ser já então, Camila, com os destaques? Então vamos lá. Vamos às informações. Gente, eu tenho uma notícia muito boa. Mas muito boa mesmo. Vocês lembram do caso do menino Marcos Miguel internado? Esse menino foi desacreditado pelos médicos. Os médicos falaram assim pra mãe. Ô mãe, ó, é só um milagre. Só um milagre. E aí a mãe, desesperada, falou com a RCFM. Pediu orações. Eu trouxe aqui o depoimento dela. Mexeu muito com a cidade. Mexeu muito com todos nós. Ela volta a falar com a gente. E atualiza o quadro de saúde do jovem, do pequeno João Marcos Miguel. O Marcos Miguel, ele está reagindo ao tratamento. É uma informação muito importante e positiva que eu compartilho com vocês. Já, já. E também, estabelecimento é acusado de vender empada podre com larvas. Deus o livre. O cliente que acabou comprando essa empada é o nosso amigo professor da academia Dudu Box. Ele fala com a RCFM. Ele conta como isso aconteceu. Como assim? Como assim? Empada podre. Não tem alguém que vai verificar isso? Será que não tem um funcionário desse estabelecimento gigante pra ir lá olhar? Ó, tá vencido. Joga fora. Esse aqui tá cheirando mal. Joga fora. Vai deixar uma criança comer. Pelo amor de Deus. Eu conto já, já essa história pra vocês. Ele mandou um vídeo pra RC denunciando. Atenção, hein? Muita atenção. E o prefeito de Cornélio Procópio confirma contaminação por Covid-19. Doutora Minhanush pega Covid pela primeira vez. Pois é. Como a vice também já está infectada em fase final do tratamento, já tá pra sair da quarentena. Agora, quem fica em quarentena isolado é o prefeito Amin Hanush, que confirmou hoje nas redes sociais esta informação. Eu falo sobre isso daqui a pouco também. Nossa torcida, melhoras pro senhor, viu, prefeito Amin? Que sempre que pode, também sintoniza aqui na RCFM. E a Câmara de Vereadores vai voltar hoje, só que já cancelou a reunião presencial. Agora, reunião remota ou virtual, como queira, é isso que vai acontecer em Cornélio Procópio. Já, já eu conto tudo pra vocês e também... Secretário Municipal de Indústria e Comércio, ao vivo no RC News, Celso Marim, vai dar uma boa notícia pra nossa audiência nesta edição. Já, já. Vamos falar também sobre um caso registrado na cidade de Apucarana. Essa daqui é uma notícia muito triste, uma notícia pra arrebentar com tudo. Homem mata a própria mãe com tesoura dentro de hospital. O desgraçado surtou o filho de uma mãe, né, e boa mãe coitada, filho de uma coitada, foi lá e matou a véia. Ele pegou uma tesoura, foi pro hospital, a velhinha tava lá em tratamento. Vocês não acreditam. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse caso, ou nos canais de televisão, ou aqui na RC, né? Gente, é inacreditável. Ele foi lá e matou a mãe no hospital. Como assim, Jesus amado? Como assim? Tem matéria sobre isso direto do canal 38 de Apucarana com Luiz Magalhães, a lenda viva da comunicação paranaense. Vamos tentar, inclusive, estabelecer um link com Luiz Magalhães direto de Apucarana. É que o Magalhães, eu não sei, ele é da época ainda daquele gravador desse tamanho. É o Tio Lu, Lucas. É o Tio Lu. Nós vamos tentar falar com ele. Ele é da época do gravador, da fita de rola, aquelas coisas antigas de rádio que eu nem passei por isso. E eu falei pra ele, tem que baixar um Skype. Eu falei, o que é isso aí, o Skype? Falei, pronto, lascou. Como é que nós vamos falar com esse homem? O Skype, ele não sabe o que é o Skype. Mas o WhatsApp, ele conhece. Só que o WhatsApp não entra em vídeo na mesa. Tem que dar um jeito de entrar, viu, Lucas? Em vídeo na mesa também, esse WhatsApp. Porque facilita muito os convidados de falarem ao vivo. Não dá o WhatsApp, Lucas? Não tem um botão ainda pra falar no vídeo, no WhatsApp? Aí, não tem, ó. Tá vendo? Então é só Skype, né, Camila? Vamos tentar falar com o Luiz Magalhães. Ele que acompanhou de perto o caso, falou pra mim que tava num link ao vivo, direto do hospital, quando saiu a notícia da morte da mulher. A mãe desse rapaz foi atacada no domingo. Ela morreu ontem, segunda-feira. Já, já. Corrida pedestre de Cornélio é cancelada e sem data definida. Cancelamento da prova pedestre, 15 de fevereiro. Já, já. Educação. Aulas mantidas no município de Cornélio. Próxima semana. Vem aí o calendário municipal. E vamos trazer concurso público. Máscara no teste físico será obrigatória. E uma última informação. FECOP. Copa Oswaldo Berdardes volta, porém, sem público. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui nos 98,1. Este é o RC News, aqui o canal da informação. RC News. A informação em primeira mão. O que foi C notifications? O que foi C o maior caminho ou duas palavras? Prazer. Oswaldo Berdardes. Oswaldo Berdardes. O母 § O G Seis horas e vinte e três minutos. Obrigado você aí do outro lado. Tá pelo rádio. Obrigado. Você tá pela internet. Tá no radios.com, tá no rcfm.com.br, tá no aplicativo rcfm. Tá onde? Tá no Facebook? Onde é que você tá? Você acompanha de que jeito o nosso trabalho? É sempre muito bom voltar aqui e falar com vocês. Vocês sabiam disso? Eu não vejo a hora de chegar o RC News pra estar aqui fazendo o que eu mais gosto nessa vida. Ô Lucas, acha aquela foto, por favor? Minha e do Amaury Brevillelli, que foi publicada na RC, no Facebook da RC. A foto do primeiro ano meu aqui na RC, que era a Rádio Cornélio. A primeira vez que nós fizemos um registro foi em 2000, se não me engano. Ó, se não foi em 2000, foi em 2001. Um desses dois anos aí, eu me confundo na data. 2000 ou 2001. No histórico dessa foto tá marcando 2000, mas pra mim, na minha memória, é 2001. Então eu não sei. Eu e o Amaury Brevillelli, olha que foto essa, um arquivo pessoal de 2000. É o ano 2000 ou 2001. Gente, eu, molecote, tinha a idade do Lucas, mais ou menos. Já pensou, Lucas? Olha lá. O neguinho da Vila São Pedro chegava na RC FM. E ele, que abriu espaço pra que eu pudesse aprender aqui, fazer estágio. E o estágio aqui é assim, viu gente? Você vem, trabalha, aprende. Mas é de graça, viu? Você não recebe. Então eu já vou avisando pra quem tiver o sonho de entrar no rádio, tem que saber que é assim. Você vem, trabalha, trabalha, não ganha nada, mas ganha experiência. É igual a faculdade. Você não paga pra estudar? Aqui, você não precisa pagar pra aprender, mas você também não recebe pra aprender. Aí logo, logo deu, abriu uma vaga e lá iniciei o meu trabalho aqui na RC. Era Marcelo Vila, na reportagem, Jota Campos. Tinha um time de esporte sensacional no AM da RC, 1490. Recordar é viver. Que lembrança ao Amaury, rapaz. Novinho de tudo também, Amaury. E aí, Brevillere, essa família é Brevillere. E eu tenho enorme gratidão por tudo, né, que eu passei na comunicação. Deu tudo pra esse cara aí da tela, do vídeo seu aí, pra você que tá assistindo. Se você não tá assistindo, você perdeu, velho. Você que tá aí pelo rádio, mostrou uma foto minha e do Amaury. Na verdade, na verdade, não perdeu muita coisa não. Porque essa foto aí tá mais pra assustar do que pra qualquer outra coisa. Gente, vamos chegando. Vamos com os abraços, Lucas. Temos muitas notícias. Muitas, muitas informações. Ô, Lucas, o Sorria Londrina postou uma foto aí também, né? Tá mandando aqui, ó. A foto que eu fiz ficou melhor. O Paulinho e a Vanessa tá dizendo, tá parecendo o Luiz Magalhães, Bruno? Ah, é o tio querido Magalhães. Uma honra aparecer com ele. Adalto Roberto, boa noite, RC News. Eu não vi o recado do Adalto. Tá com o recado passando muito rápido ali, né? Já perdi o primeiro recado. Ó, tá vendo o que que acontece? Quando enrolo pra começar a mandar abraço, ó. Pardilene Marline, boa noite, Bruno. Estamos na chácara. Fábio Henrique Ribeiro. Rodrigo Aparecido. Já vejo. Gente, olha essa foto. Olha essa foto. Indo embora do serviço, Bruno. Ouvindo a caçulinha da cidade. Valeu, Rodrigão. Giovana Barone Gabriel. Dulce Maragodói. Wagner Chaga. Janaína Roca. A foto que mostrou a Mauri destruído, feio pra cacete. Que eu não sei. Quem que é aqui lá? Quem que é aqui lá? Ah, mas é uma foto de um cara muito feio, Lucas. Não é irmão do Mauri, não. O que que é isso, rapaz? Não, não, não. Não judia, não. Ô Sorria. Ô Sorria. O Sorria CP. Que agora é Sorria Londrina. Não sei por que que trocou de nome também. Que frescura, ô Sorria. Lá você não vai pegar público, não, meu filho. E aqui você vem com a RC que é que você é feliz. Deixa a Londrina de lado, rapaz. Para com isso. Lá você não sabe a história da vida de ninguém. Aqui você participa com a gente. Aí ele me coloca com a cara do Luiz Magalhães. Ô dona Vera, a senhora que tá aí acompanhando. Dá uma olhada nessa foto, dona Vera. A montagem que foi feita. O Bruno com a cara do Magalhães. Até que parece, disse o Lucas. Não parece nada. Essa que é a verdade. Eu não acho que pareça, mas quando eu ficar um pouquinho mais de idade, o telefone. Olha o telefone de volta. Olha o telefone de volta. Você atende o telefone. Wagner Chagas. Ô Wagner, o que você tá reclamando, Wagner? Cadê o programa? Só comercial? Ô Wagner, você mal chegou e já tá reclamando? Tem abertura do programa que é com comercial. Ô, você acha que eu vivo aqui de conversa, meu filho? Você acha que a rádio é o quê? É patrocinada pelo governo? Ganha sem fazer nada? Hein, ô Wagner? Me ajuda a te ajudar, meu filho. Se você quer notícia de graça, você tem que esperar o comercial. Ué, como é que você quer notícia sem ter intervalo? Acha uma rádio que você acompanha. Não sei o que você monta a sua aí e faça o jornal, ué. Mas que absurdo, viu? Me dá nos nervos o cara falar. Comercial? Não, não vou ter comercial. Vou tocar o quê aqui, então? Vou viver do quê? De conversa, meu filho? Lá em casa, viu? Débora e Guilherme Balestra. Selma Goulart. Boa noite, Selma. Arthur Chechim Peixoto. Bruno, abraço. Vamos nos cuidar, vacinar, usar máscara, álcool gel. Pandemia não acabou. Isso mesmo, Arthur. Caius Bigarelli Dantas. Doutor Caius, boa noite. Tudo bem, meu querido? Obrigado aí. Marília Souza Camargo. Equipe Nota 10. Obrigado. Eu sigo o lar, Karina Vitória, Luzia Moraes. Obrigado. Aparecido Maria Cidão. Adriana Cardoso. Tô vendo você aqui em Arapongas, Bruno. Alô, Arapongas. Boa noite, Arapongas. Odri, um beijo pro seco, mais. Tudo de bom aí, viu, querido? Saudade de você. Dê um abraço pra todo mundo aí, tá bom? Danilo Zancanella. Vou mandar meus boletos, o que eu ganho, o que falta, o que faltar o Bruno. Entera, o que sobrar é de vocês. Eita! Tá assim, é distribuindo dinheiro aí, ô Danilão. Rafael Andréia, boa noite. Bruno Lucas. Sônia Cantieri. Bruno, estou assistindo você, me manda boa noite aqui no Veneza. Mando, querida, é claro que eu mando. O Tarley Tobias, boa noite, ouvintes. Ana Paula Penha. Tudo bem, Paulinha? Um abraço aí, querida. Adalto Gonçalves, Darcy Jacinto. Paulo Gabriel, Roselina Cimento, Selma Goulan. Bruno, eu não sou robô, Bruno. Pois é, mas tinha um concorrente que me enchia o saco, agora parou. Porque agora a distância é tão grande de nós com eles lá, que eles nem fazem mais live. Pararam até de encher o saco. Arrancaram o Jornal do Ar. Fizeram anarquia lá. Tá indo bem, pra cacete. Pro fundo do poço. Aí, falava, Bruno, derrubou. Aí, ó. Aqui se faz, aqui se paga. Fica falando mal dos outros. Se ferrou lá. Vai ver lá. Tem 10, 15 pessoas assistindo lá. 2, 3 horas de jornal. Tá vendo? Vamos lá. Janda, chefe Janda, Marcelo Motomil, Darcy Jacinto, Edilane Aparecida. Boa noite. Rita Simões. Misericórdia. Dulce Mara Godói. Almir de Carvalho. Isso não é filho. Isso é um monstro, disse a Dulce Mara. Meu Deus, mataram a própria mãe. Eu já vou fazer essa matéria ao vivo. É com o Magalhães. Eu não sei cadê o Magalhães. O Magalhães sumiu, não me atendeu aqui. Bom, já já eu vou falar com o Magalhães. Agora, agora mesmo, eu dou uma pausa nos abraços, no bate-papo ao vivo. Quero trazer um milagre que está acontecendo. Deus está realizando um milagre na vida dessa família. E você sabe em quais circunstâncias? Um garotinho de 5 anos com Covid-19, de Cornélio Procopio, saiu daqui, foi levado para Londrina, no Hospital do Coração, atendimento, referência à Covid. De repente, os médicos pegam a coitada da mãe, desesperada, à procura de notícias sobre o estado de saúde do filho. De repente, o médico fala, ó mãe, só um milagre para tirar o seu filho daqui. O pulmão com 60% já tomado pelas dificuldades, pelo vírus Covid. E aí a mãe nos deu uma entrevista, pediu orações, pediu aqui uma energia positiva, contou, compartilhou com a gente a sua história. Ela volta a falar com a gente, só que hoje está acontecendo um milagre nessa família. Esse garotinho, o Marcos Miguel, ele já está reagindo ao tratamento, melhorou, já até mandou áudio para a nossa equipe. Eu não vou soltar o áudio no ar, tá ok? Apenas o da mãe. A mãe vai falar com a gente mais uma vez e você acompanha, a partir de agora, o áudio sobre o caso Marcos Miguel. Um milagre está acontecendo. Seis horas, trinta e dois minutos. Esse áudio não, eu quero outro, eu quero o áudio do, da mãe. Esse é do garoto, o do garoto eu não quero. O do garoto ele vem misturado com a dificuldade de falar, o oxigênio, esse daí eu não quero. Tira ele, por favor. Então pega no WhatsApp, Lucas, por favor, o da mãe, porque o Edivaldo juntou sem que eu fosse usar, o Edivaldo não presta atenção, é isso que dá. Agora tem que voltar toda a pauta porque a matéria não está no jeito. Celso Marim, como vai, comandante? Em instantes, vamos falar sobre assuntos importantes com o secretário de Indústria e Comércio que vai conversar com a gente. Segura aí, por favor, ouvintes. Peço perdão aí pela nossa falha. Eu falo, o Edivaldo, ao invés dele ficar brincando, que ele fica brincando aqui e não presta atenção no que a gente conversa, aí dá nisso. Aí eu peço a matéria, vai a outra que não era pra soltar. E ele não está ouvindo o programa, esse que é o pior, ele não ouve o programa. Aí o ouvinte fala, nossa, par de brigar com o Edivaldo, leva pra tua casa então, é. Quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? Ele só sabe brincar, só sabe zoar aqui no estúdio. E aí a gente quer trazer a coisa séria aqui, perde tempo, é isso. Vamos lá então, Camila, agora sim. A mãe falando a respeito deste garoto, acompanha. Boa tarde, galera da rádio, boa tarde a todos os ouvintes. Aqui é Ariane novamente, mãe do Marcos Miguel. Vou estar passando aqui pra estar falando como ele está, como ele está reagindo, como ele se encontra aqui no hospital, em Londrina, no Hospital do Coração. Bom, o Marcos Miguel se encontra bem, estável. Ele continua na UTI, ele continua no oxigênio, mas os médicos já estão baixando o oxigênio. Ele começou em 60, agora ele está com 40. Ele está reagindo bem. Os médicos dizem que é difícil a recuperação e ele está se mostrando guerreiro. Dizeram que demoraria umas duas semanas pra ele estar melhorando. E ele, graças a Deus, está demonstrando melhoras, assim, muito mais rápido do que os médicos esperavam. Na realidade, os médicos diziam que ele não iria resistir. Mas Deus, ele dá a última palavra. Deus, ele é o médico dos médicos. Ele é fiel. E meu filho é promessa. E eu creio que, em nome de Jesus, a gente vai sair daqui o mais rápido possível. O processo é um pouco lento, né? Os médicos falam que de 21 a 25 dias. Mas os examinhos dele já estão vindo normalizando. O exame de sangue está bom. A saturação dele está boa. Batimento cardíaco também. Tudo normalzinho. E eu quero agradecer a todos. Pelas orações. Pelo afeto. Por todo amor e carinho. Dedicado ao meu filho e à minha família. Não é um momento fácil. Foi um momento muito difícil. Mas Deus, ele é fiel. Ele é fiel. Meu filho está bem. Eu creio que meu filho vai sair daqui melhor do que ele entrou. Com muito mais saúde. E se Deus quiser. E eu sei que ele há de querer. Logo, logo a gente vai estar saindo daqui para ir embora. Então, vem aqui, né? Para dar esse parecer a vocês. E dizer que eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque quando a gente vê um filho numa situação em que eu vi o meu filho. É motivo de muita alegria. Eu estou vendo todo o resultado, né? Na melhora dele. Então, eu venho aqui agradecer a todos. Dizer que estou muito feliz. E que meu filho está bem. Graças às orações de todos. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pelo amor que vocês têm em nós. Deus abençoe. Deus abençoe. Seis horas e trinta e sete minutos. Está aí, portanto, o depoimento da mãe, Ariane, a respeito do Marcos Miguel. O primeiro áudio, não foi vídeo. O primeiro áudio que ela nos trouxe na última semana deixou todo mundo aqui, né? Não só triste, mas com a esperança de que esse menino fosse melhorar. Nós ficamos esperançosos, sim. Pedimos aqui no rádio orações. Pedimos uma energia positiva para o Marcos Miguel. A partir do momento que o médico diz, olha mãe, é só Deus na causa. Como é que não fica o coração do pai, o coração de uma mãe, gente? Minha nossa senhora. Ela encontrou na RC um ombro amigo. Fez um desabafo aqui com a gente. Nós colocamos no ar. Desde então, ela vem recebendo muitas mensagens, muito apoio. E hoje compartilhou conosco a notícia de que o menino Marcos Miguel, internado na UTI por Covid, em Londrina. Está em Londrina, é Procopense. Ele está reagindo ao tratamento. Inclusive, tem uma foto mais recente que soltaram hoje. A mãe mandou para a nossa equipe hoje, né? E ele... Agora é de pouco essa foto, olha. Olha como é que ele já está bonitão, de olho aberto, já reagindo. Vai sair dessa. Vai sair dessa. Eu disse aqui na sexta. Eu não tenho dúvida alguma. Esse menino vai sair da UTI, vai voltar para casa, nos braços da mãe, para a nossa alegria. E é isso que está acontecendo. A recuperação. E se o nome que os médicos chamam é milagre, então que seja por milagre. Mas que ele vai voltar, ele vai. E Deus põe a mão nesses médicos aí, para continuar o tratamento do garoto. Marcos Miguel, esse é guerreiro. Esse é exemplo para todo mundo. 6h39. Eu quero trazer aqui um convidado especial. Celso Marim, secretário de indústria e comércio do nosso município. Vai falar para a gente sobre alguns temas e um em especial, que é um convite. E o convite, quem fala e faz é ele. Ô, Celso. Boa noite, Celso. Bem-vindo à RC News. Boa noite, Bruno. Forte abraço aos ouvintes da RC. Um prazer falar com vocês. Não podia deixar de fazer uma referência ao Miguel. Chega mais próximo do microfone. Puxa ele para você. Isso. Não podia deixar, viu, Bruno, de fazer uma referência ao Miguel, que tem nome de guerreiro, né? São Miguel Arcanjo. Pois é. Tá aí. Pois é, é isso mesmo. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Parabéns ao Miguel, a família dele. Eu tenho certeza disso, com essas energias positivas que você está levando, as milhares de seus ouvintes aí. Com certeza, logo, o Miguel vai estar aqui em Cornelio Procópio, né? Retornando ao seu lar, junto aos seus amigos, sua família, para continuar toda essa infância maravilhosa que ele tem pela frente. Forte abraço, Miguel. Ô, Celso, como é que é esse convite aí, meu amigo Celso? O Instituto Federal do Paraná em nosso município e região. Como é que é isso? Vamos lá. Vamos, a gente tem que fazer uma... O que é que vem pela frente? Vem coisa boa, viu, Bruno? Eu vejo, assim, que Cornelio Procópio, lá nos anos 80, por aí, teve a graça e a satisfação de ter o Cefete no Cornelio Procópio. Exatamente. Isso aí mudou a vida de muita gente. Tenho lá lembranças disso, que os guardapós azuis, os marronzinhos que tinha em Cornelio Procópio, tanto na mecânica como na eletrotécnica. Mas lá, felizmente, naquele momento, a partir de 2005, o antigo Cefete passou a ser a Universidade Federal Tecnológica do Estado do Paraná. Virou uma universidade. Isso mudou o conceito da educação em Cornelio Procópio e região. Cornelio Procópio, sempre falam isso. Cornelio Procópio, mais 51 cidades no Brasil, em 5 mil e poucos municípios, que tem uma universidade federal como Cornelio Procópio tem. Cornelio Procópio é agraciada e abençoada por Deus por causa disso. E daí sim, naquele momento, se criou um vácuo, se criou uma distância. Temos aqui a academia, o curso superior, mas não temos mais os cursos técnicos. E de alguns anos para cá, da administração do prefeito Amin, a gente conversando e se propõe a se fazer isso e se buscar essa solução para a qualificação da mão de obra local e regional para que atenda as necessidades do empresário, do empreendedor em Cornelio Procópio e região e no Brasil e no mundo. Sabemos hoje que o IFET, como se fala, ou o IFE, Instituto Federal de Tecnologia e Inovação, não tem tão somente mais mecânica e eletrônica. Tem uma infinidade, uma grade, uma gama de cursos a ser oferecido a toda a população. E nessa conversa que retomamos, o prefeito Amin, a vice-angélica, através, na época do deputado, então o deputado Alex Canziani, que fez essa ponte de nos levar à presença do reitor do Instituto Federal aqui no Paraná, o doutor Zanatta, junto com a Luísa Canziani, nos prontamente nos atendeu. E naquele momento para cá, cerca de dois anos, começamos a discutir a implantação de um campo em Cornelio Procópio. Certo. E agora, no final do ano passado, 2021, tivemos a satisfação de ser montada pelo Instituto Federal a comissão para discutir isso em Cornelio Procópio. Eu faço parte da comissão, junto com a Lidinha, secretária da Educação e com a vice-prefeita Angélica. E a gente já tem feito algumas reuniões, o estágio disso está bem avançado, já existe, assim, um esforço muito grande da administração municipal e, na contrapartida, também, o Instituto Federal quer ter uma marca aqui na região de Cornelio Procópio. Cornelio Procópio, como sede regional de mais de 20 municípios aqui, eles acham interessante e nós também achamos a implantação do campo em Cornelio Procópio. Essa discussão já está bastante adiantada e amanhã, conhecido mais como dia 2 de fevereiro, às 18h30, a gente estará ali no Centro Cultural, recebendo toda a comunidade, as instituições de ensino, entidades civis, entidades da comunidade em si, para discutir esse formato. O objetivo nosso é uma reunião de trabalho, fazemos um chamamento popular para as pessoas, não importa qual pessoa, qual seja, essa pessoa tem como cidadão Procopense uma forma de colaborar com isso. É uma forma que o cidadão tem de colaborar, de prestar a sua solidariedade em prol do Instituto Federal. É importante dizer que essa discussão é para entender o que a comunidade, a comunidade acadêmica, as instituições de ensino, as instituições sociais de Cornelio Procópio querem para a Cornelio Procópio. Então, é uma reunião de trabalho, uma reunião técnica, a gente deve ter uma hora e meia, duas horas de reunião, para ouvir esses anseios da comunidade referente ao Instituto Federal, que se fale bem isso daí, para a gente juntar essa documentação, para que possa o Instituto Federal estar analisando a demanda e necessidade do que vai apresentar no bojo desses cursos técnicos que serão apresentados aqui em Cornelio Procópio. Lembrando que as obras do Instituto Federal, do IFET, deverão começar ainda esse ano em Cornelio Procópio. A gente já tem essa programação, já tem isso, já estamos vendo alguns locais que possa agrupar o CAMP aqui em Cornelio Procópio. Eu tenho certeza que são reuniões que vão acontecendo, como a de amanhã, que vai amadurecer a ideia do Instituto Federal aqui em nosso município. Ô Celso, mas explica aqui uma coisa, deixa eu ver se estou confundindo tudo. Lá perto do aeroporto tem uma estrutura sendo feita lá, o que aquilo lá tem a ver com isso aqui? Nada? Nada. Nada, é outra coisa. Outra coisa. Porque lá é a ampliação do parque... Não, não, não é assim, vamos lá. Vamos lá. O Parque Científico e Tecnológico de Cornelio Procópio, ele está dentro de uma área que pertence ao TFPR. Tem uma área de dois alqueros, 55 mil metros quadrados, que foi doado na época para TFPR e eles estão construindo o parque. Aí é o primeiro bloco administrativo que está sendo construído e eu conversei ontem ainda com o diretor, reitor aqui da Universidade de Cornelio Procópio, o professor Jacomet, eles já estão caminhando à conclusão daquele prédio. Aquele prédio deve ser concluído ainda esse ano. Ainda esse ano? Ainda esse ano. Isso é a sede administrativa do Parque Científico e Tecnológico. O que é um parque? Falar um pouquinho aqui, se você me permite. Sim. E eu estive no dia 18 de novembro representando o prefeito Amin na Itaipu Binacional, onde foi feita uma reunião, uma grande reunião com o secretário Aldo Bona, com, na época, o secretário, o chefe de... o Guto Silva, que representa a Casa Civil do Estado do Paraná, onde fomos contemplados, Cornelio Procópio e Cornelio Procópio, entre os 18 parques em construção no Estado do Paraná. Certo. A gente foi contemplado lá, foi renovado mais um convênio com a Universidade Federal aqui de Cornelio Procópio para que continue isso daí. Esse projeto está andando, tocado pela Universidade Federal e toda a comunidade. Existe em Cornelio Procópio, você sabe disso, um comitê gestor que discute o ecossistema de inovação e tecnologia em Cornelio Procópio. Isso faz parte desse ecossistema. Certo. Aquilo é uma situação, aquilo está ligado à Universidade Federal. A Universidade Federal divide assim, nível superior, UTF-PR, tá? Nível médio, ensino profissionalizante, Instituto Federal. Correto. Tá? É outra coisa, é outra reitoria, tudo ligado ao governo federal, um órgão federal, mas sim com outra reitoria, outra administração que vem pra Cornelio Procópio. A Universidade Federal continua lá, sendo parceira do Instituto Federal. Certo. O senhor Jacomette colocou toda a disposição, inclusive a infraestrutura da Universidade Federal, como parceira disso daí, mas é outra coisa. Então nós temos um novo projeto. Sim, claro, um novo projeto. Algo novo surgindo. Olha isso, gente. É isso daí. Então, são sementes que se plantam, o Parque Científico e Tecnológico foi plantado em 2014, 2015. Sim. Eu estou lá desde o começo e já começa a colher esses primeiros frutos. É assim que as coisas acontecem. É outra coisa. Teve um começo já. Teve um começo. Já avançou. Isso é verdade. Pra você ter uma ideia, já tem o terreno, são 55 mil metros quadrados. Já tem lá esse prédio administrativo, que são 4 mil metros quadrados, que terá anfiteatro. Ali vai começar a agregar pessoas e empresas que estão oriundas dentro delas, dentro da incubadora aqui em Cornelio Procópio. Nós temos 16 empresas incubadas lá na Universidade Federal, muitas delas prontas pra ser desencumadas e ir pra um parque científico e tecnológico. Você sabe disso. Sim, sim. Então já temos isso daí, gatinhando, já temos isso andando. Instituto Federal é outra coisa. Ensino profissionalizante no nível médio. Vamos resumir aqui pra essas pessoas entenderem. Nossa, você que é da mesma idade que eu, nós tínhamos lá o grupo, vamos falar assim pra as pessoas entenderem melhor. Sim. O ginásio nós tínhamos o colegial. Isso. Pra entender. O colegial a nível médio é no Instituto Federal. Universidade Federal. Grupo, ginásio, ensino colegial, depois universidade. Pra as pessoas entenderem. Então as pessoas, o que eu sempre falo, a pessoa sai, vamos falar do ensino lá fundamental, ou o que seja, vai pro ensino médio, né, que seria o ensino médio, né. Ele sai profissionalizado, ele sai dentro daquele leque que o Instituto Federal oferecerá em Cornelio Procópio. Nós calculamos que seja 10 a 12 cursos. Ele sai dentro daquele curso que ele pretende ser um profissional capacitado de ensino médio. Entendi. Tá? Universidade Federal. Um profissional capacidade ou de nível superior. Perfeito. Vamos resumir assim. Uma grande indústria. Temos o engenheiro e o sistema técnico. O técnico sai do IFET. O engenheiro sai da Universidade Federal. Perfeito. E cogita-se onde, por exemplo, esse campo? Olha, são várias opções, né. A área possivelmente em torno de setenta mil metros quadrados. Setenta mil? Setenta mil metros quadrados. Rapaz, não é metro pra caramba, Sérgio. É grande, é assim que funciona. É grande, né? Investimento é alto, investimento em torno de cinquenta milhões de investimento via governo. Cinquenta milhões? Cinquenta milhões. A nível do governo federal, que ele vem pra atender uma região. Nossa. Ele vem pra atender não só a Cornelio Procópio. A região toda. A região, nesse universo de trezentos mil habitantes que nós temos aqui, de apresentar isso aqui. E o que tá acontecendo, o que é bacana, é o investimento em educação, é essencial e a única coisa que nós sabemos, eu vim pra cá, uma pessoa me parou na rua, nós estávamos falando sobre da crise automotiva que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque infelizmente se deixou por muitos anos se produzir só na China. Nós temos que parar, nós temos que parar hoje e começar a pensar na indústria de amanhã. E a indústria de amanhã só se constrói uma indústria com o ser humano, com o trabalhador. Nós não construímos uma indústria, uma empresa sem o ser humano. Por que a RC98 funciona? Porque existe ser humano aqui trabalhando. Tem você, tem o menino ali, tem a mocinha aqui trabalhando. Por isso que acontece. Se não tiver ser humano preparado, ela não funciona. E na vida é assim. Então, a proposta que se tem, e o governo federal pensa nisso, tanto municipal como estadual, que nós precisamos preparar esse jovem pro amanhã. Nós temos aqui em Cornelio Procópio grandes empresas sendo instaladas. Sem dúvida nenhuma, a maior produtora do Paraná de placa de energia solar é em Cornelio Procópio. Daqui 2, 3, 4 anos vai estar em plena expansão, em pleno vapor. E a energia renovável é o mercado, é amanhã. E esse amanhã é muito perto. E quem constrói a placa, quem monta a placa, são técnicos especializados de eletrônica. Simples assim. Então, temos que ter nesse momento, né? Aquilo que eu falei pra você no começo, Cornelio Procópio tem uma satisfação muito grande, eu falo com muito orgulho disso, de ter 27% da população formada em nível superior ou cursando em nível superior. 27%? 27% da população. Então, se você pegar no universo do estado do Paraná, o Paraná tem 24%, o Brasil tem 19%. Então, a média nós estamos assim comparado com as grandes cidades. Cornelio está acima da média. Acima da média. Isso é muito bom. Mas também, na contrapartida, necessitamos com urgência a capacitação no nível médio. Exatamente. Com urgência. Até porque um aluno desse do Instituto Federal se formar no nível médio, ele poderá, amanhã e depois, cursar uma universidade com ganho, com salário no bolso, podendo sim, muitas vezes, investir no próprio negócio, construir o próprio negócio. Ele pode fazer, depois continuar seus estudos, aqueles que queira e muitos que não queiram, o direito que as pessoas têm. Eu quero fazer ensino médio, eu quero trocar minha empresa, arrumar um emprego e trocar minha vida. Todo mundo tem esse direito. É uma opção que a pessoa tem. Então, nós, como gestor público, nós temos sim a obrigação de dar essa tranquilidade para a pessoa. O Instituto Federal hoje é referência, né? Nós temos em Jacarezinho hoje. Se você olhar um pouco o que está acontecendo em Jacarezinho, faz três anos que abriu lá. É um espetáculo. As coisas funcionam. As pessoas lá, que faz o nível médio lá. Eu vi hoje na RPC de manhã, uma reportagem sobre o ensino humanizado que está acontecendo lá, que é fantástico. Eu acho isso que acontece. Então, nós temos que buscar sim, estamos buscando sim. E amanhã, estaremos conversando com a comunidade, com as pessoas de Cornélio Procopio, da região, que queiram participar também, ouvindo essas pessoas, pra sim ter um embasamento, pra construir aqui, junto com o Instituto Federal, uma base sólida pra abarcar toda essa necessidade. Mas que pé que tá, ô Celso? Assim, não tá num sonho não, né? Não tá na ideia só não, né? Cara, eu... Não, ideia... Já tem recurso, até alguma coisa, né? Ideia quando você tem, você busca uma coisa... Não, não. Nós temos um grupo de trabalho, junto com o Instituto Federal. Nós já estamos trabalhando. Sim. Já foi nomeado, o ano passado, inclusive, ainda a comissão, pra tratar disso. Isso é uma coisa real. Só que, na realidade, pra você construir alguma coisa, você tem que ter base sólida. Sim, você tem que estar preparado, né? Você tem que ter preparado. Você tem que ouvir a comunidade... Vou dar um exemplo pra você. O que que é isso, Celso? Você vai falar o seguinte, mas pensa bem, é a mesma coisa de você levar um curso técnico, onde a comunidade em si não tem interesse. Então, nós temos que ouvir a comunidade pra saber qual o interesse da comunidade, qual a vocação da comunidade em si. Cornelio Procopio tem um viés muito forte na educação, na saúde, no agronegócio, na metal mecânica. Nós sabemos desse viés que temos. Cornelio Procopio já existe isso. Então, nós temos que ouvir a comunidade em si pra ela aceitar e pedir o que ela pensa do Instituto Federal. Isso que nós precisamos. Nós precisamos anexar nesses documentos que estão sendo feitos e já encaminhados ao Instituto Federal, porque isso não é conversa. A conversa é quando você fala e lá do outro lado ninguém ouve. Exatamente. Nós estamos conversando e temos ouvido e estamos credenciados e falar em nome do Instituto Federal pra que isso aconteça aqui no nosso município. Muito bom, Celso. Estamos aqui pra divulgar amanhã uma data importante. Eu sei das intenções do prefeito Amin, deste grupo que está aí cuidando da cidade. Sei do seu trabalho, da sua equipe, na Secretaria de Indústria e Comércio. Sei que tem muita gente envolvida. Então, fique à vontade pras suas considerações. Agradeço você por ter vindo convidar o povo aqui no ARC News. Com certeza, Bruno. Eu quero estender o convite aqui que as pessoas que se sintam à vontade de estar presente no Centro Cultural é levar a sua contribuição, levar o que ele pensa. A gente tá lá pra ouvir. Eu sempre falo, nada se constrói sozinho. Você faz as coisas com várias mãos. Quando você chama a comunidade pra participar com você, pra intervir junto com você, a chance de você errar muito menos. Quando você faz sozinho, a chance aumenta, cara. A chance aumenta de você errar. E nós somos assim, a administração do prefeito Amin, da Angélica, da minha secretaria, onde que eu tô lá com a minha equipe, e a gente tem conversado muito com essa comunidade. Então, por unidades que se tem, comunidade acadêmica, comunidade de pessoas que queiram participar, a partir das 18h30 do Centro Cultural, estaremos lá, toda a minha equipe, né? Junto com a Angélica, né? O prefeito Amin pediu aqui desculpas, né? Que tá afastado por Covid. É, ele vai ficar dez dias afastado, senão estaria lá com a gente também. Mas a gente tem que tocar, a gente tem que trabalhar. O Amin falou, Celso, vai lá. Amanhã a Angélica já estará presente? A Angélica, a partir de amanhã, tá liberada. Opa! A Angélica volta com a gente, vai estar com a gente lá, junto. Eu confirmei com ela na hora do almoço. Tá bem, tranquilo, sem problema nenhum. Vai estar conduzindo essa reunião lá. Então é importante dizer, é importante levar pra comunidade os bons ventos, o que bom que tá acontecendo. Claro. A gente tem muita coisa legal acontecendo, Bruno. Eu sei disso. Apesar desse momento difícil que estamos passando da pandemia, a gente não deixou de trabalhar nenhum dia, e as coisas legais estão acontecendo. E você vai voltar uma hora só pra falar sobre essas coisas. Sem disso. Ó, vamos falar aqui a pauta de emprego, trabalho, os novos postos que estão sendo iniciados aqui na cidade de Cordélio. Você vai voltar, vamos deixar pra semana que vem essa conversa. Vamos deixar pra semana que vem. Na realidade, é importante dizer que Cornélio Procopio, o estado de Paraná, de modo geral, foi muito bem. Apesar de toda essa situação, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior divulgou ainda essa semana, o Paraná foi o terceiro estado da federação em geração de emprego. E o Cornélio Procopio contribuiu bastante pra isso. Então eu queria voltar aqui, se você me permitisse, pra gente conversar detalhadamente sobre esse assunto. Deixo aqui um abraço, deixo um abraço pra família Brevigliere, aí, pro Amaury, Companhia Limitada, seu Vaurides, né, que eu sempre falo, é uma referência do rádio Difusão. Exatamente. Em Cornélio Procopio, você vinha pra cá, vinha te ouvindo, você vinha puxando o saco dos homens aí. E na realidade, eu te conheço de muitos anos. Ô Celso, você foi o meu primeiro entrevistado, rapaz. Você viu como é que é? Pra quem não sabe, o Celso foi o meu primeiro entrevistado. O meu primo, Denis Douglas, que acompanhava o departamento comercial de uma outra rádio. Ele me passou a pauta, falou, ó, você quer fazer uma matéria? Vai lá no Celso, que ele é o presidente da sua sessão comercial. E ele fala que é uma beleza, ele gosta de falar, então vai ser fácil você entrevistar ele. Rapaz, eu tinha a idade do Lucas, rapaz. Cheguei lá com 17 pra 18 anos, o Celso me deu total atenção. Falou, calma, menino, vem aqui, senta aqui, rapaz, ó, pergunta isso, aquilo ali. Foi uma baita de uma entrevista. Cheguei com a entrevista aqui na rádio, o Amaury falou, ué, mas como assim, rapaz? Você fez uma entrevista desse jeito, de caprichadinha? Eu falei, eu nem te conto a história da entrevista. Então o Celso sabe da história, faz parte disso tudo, rapaz. E o Amaury, eu tava vindo pra cá, e o Amaury sabe disso, você sabe disso, tomando mais dois minutos do teu tempo. E eu sempre falo com entusiasmo de otimismo que se faz as coisas. E você é um cara assim. E ser otimista, Bruno, dá muito trabalho. É difícil ser otimista. E você é um cara assim. Por isso que eu respeito muito o teu trabalho, você sabe disso. Que ser otimista é difícil. Tem que matar um leão por dia, que você tem que fazer as coisas boas. Provar no microfone que você tem competência. Ser pessimista é uma beleza. É fácil. Você só fica criticando. Então, eu sou como você. Sou otimista, um abraço a todos, até a próxima. Valeu, Celso Marinho! Ei, Celso, gente boa! 6h58, deixa eu dar um recado aí, dona Camila. Brasil Net, aquela referência que nós temos. Internet de qualidade, TV HD. E aquele combo que faz a diferença. E atenção, ouvintes da RCFM. Alô, internautas! Tá conectado? Tá pendurado aí na nossa transmissão online? Seja no Facebook, seja no site, no aplicativo da rádio, ou nos outros aplicativos. Gente, tem que ter internet boa, não tem? Pra tudo. Pro trabalho, pros estudos, pro lazer. Chegou em casa agora. Tá querendo conectar. A sua internet não tá pegando? Opa! Parou, parou tudo. Não, não pode. Você não pode aceitar. O mais ou menos não funciona. Vamos com uma empresa boa? Vamos com uma dica de excelência? Brasil Net, guarde o nome. Internet 100% fibra ótica pra você navegar com velocidade. Velocidade que você merece e precisa. Planos especiais com taxa de ativação e Wi-Fi grátis. Mais um pacote básico de TV HD com até 55 canais. Ou seja, muito mais velocidade por menos. É fibra mais Brasil Net. TV HD, internet fibra ótica com pacotes promocionais. Tem um pacotão de 600 megas. Tá com uma super promoção. E todas as semanas você tem promoções especiais. Ligue 0800 400 6007. 0800 400 6007. WhatsApp 99030302. 99030302. Ou vá pessoalmente na Rua dos Bandeirantes 628 no centro de Cornélia. Eu tô recomendando o que é bom. Se não fosse bom eu não falava. Brasil Net é a referência. 7 horas em ponto senhoras e senhores. Daqui a pouco. Especial. Nós vamos trazer uma matéria direto de Apucarana. Homem mata a mãe com golpes de tesouro em hospital na cidade de Apucarana. Certo? Já, já. E eu vou trazer também. Estabelecimento é acusado de vender empada podre com larvas pra cliente. Isso aqui é em Cornélio Procópio. Ô, estabelecimento. Estabelecimento. Olha, olha estabelecimento. Você imagina se eu falasse o nome do estabelecimento? A primeira coisa que eu falei pra vítima, pra pessoa que passou por esse problema. Mano, você tem a filmagem? Você tem como provar que você foi lá? Ela falou assim, eu não filmei. Falei, então como é que eu vou mostrar no ar isso? Como é que eu vou mostrar no ar? Falei assim, mas eu dou a cara tapa. Eu vou lá e falo. E quem vai falar daqui a pouco é o meu amigo Dudu Box. Que vai dar a cara tapa e vai contar a história da empada podre. Ei, lasqueira. Será que não tem ninguém pra verificar esse conteúdo aí, esse material? Pra vender coisa boa, coisa que presta? Ah, gente. Vamos trazer muito mais informações. Prefeito de Cornélio contaminado. Em contrapartida, a vice tá de volta. Muita energia positiva pra Angélica, gente. A Angélica, amanhã ela sai do isolamento. A Angélica tá recuperada. Pra quem torceu, pra quem participou aqui com a gente no dia que eu entrevistei a Angélica. Tava bem murchinha, tadinha, né? Tava quase que sem condição de falar. Aí eu deixei a Angélica embora. Falei, Angélica, vai embora se cuidar, Angélica. Não preciso falar mais, não. Eu não tava conseguindo nem falar, mulher, rapaz. Aí daqui a pouco a mulher já se recuperou. Tá firme e forte amanhã. Tá de volta com as atividades. Tá ok? Bom, agora sete horas, dois minutos, sete e dois. Deixa eu dar uma passada na Droga Mais, São Miguel, do Jardim Pérola. Essa é a farmácia do Tiago. Alô, Tiagão! A farmácia do povo. Ó, supra vigor pra vocês. Quer ajeitar a saúde aí? Quer melhorar tua saúde? Mas, Bruno, como assim? Ó, não é remédio. É um polivitamínico de comprimido alimentar, de comprimido revestido com triplo imuno. Triplo imuno. Como é que é esse negócio do triplo imuno? Tem vitamina C, vitamina D e zinco. Faz total diferença. Vai por mim. Dá pro vovô, pra vovó, titio, pra titia, pra criançada também. Mas passe lá na Farmácia Droga Mais, São Miguel, do Jardim Pérola. Essa é uma farmácia referência em Cornelio Procópio. Saibam, amigos e amigas, ouvintes da RCFM. Eu tenho a dica certa pra sua família. Porque quem cuida da família, pinça no bolso da família também. Quer economizar de verdade? Ser bem atendido? Quem é que não quer, né? Vamos combinar. Ter um tratamento especial. Ser bem orientado. Atendimento rápido. Seguro. Você, às vezes, tá no trabalho. Tá em casa. Você quer acionar a farmácia? Atenção! Farmácia Droga Mais, São Miguel, do Jardim Pérola. É a farmácia do Tiago. A farmácia que você precisa está à sua disposição. Você encontra medicamentos, perfumaria, suplementos, produtos naturais. Um atendimento domiciliar. Tenha uma autoentrega. Anote aí o telefone. 3-5-2-3-7-7-4-2. Atendimento pelo WhatsApp. 9-9-9-8-5-5-8-9-4. Tenho 9-8-4-13-89-78. Você pode tirar foto da receita que eles vão analisar o remédio que você precisa. E vão entregar na sua casa, no seu trabalho, na tranquilidade, com rapidez e segurança. Droga Mais, São Miguel, do Jardim Pérola. É a farmácia do Tiago. Você tem o programa Farmácia Popular do Governo Federal. Promoções todos os dias. Uma melhor do que a outra. Você consegue fazer os seus exames de sangue também na farmácia. Olha, é uma coisa melhor do que a outra nessa farmácia. É referência. Fica na Dom Pedro I, 1.038, no Jardim Pérola. Com muitas ofertas. 3-5-2-3-7-7-4-2. Muito bem. 7 horas 4 minutos. Ao vivasso da farmácia. Droga Mais, referência. Eu passo na Faculdade Cristo Rei. É a Facrei de Cornelio. Atenção. Graduação, pós-graduação, cursos profissionalizantes. O conhecimento te faz voar mais alto. Prepare-se para alcançar altos voos com a Facrei. Estão abertas inscrições para o vestibular agendado de verão 2022. Invista em você e saia na frente. Administração, agronomia, ciências contábeis, direito, enfermagem, educação física, engenharia civil, pedagogia, medicina veterinária. E também, agora em breve, odontologia. Tudo isso, gente. Não precisa viajar aquele monte, andar 60, 100 quilômetros por dia. Isso só para ir. Mais 100, 200. Já pensou que dificuldade? Não. Você tem tudo em Cornelio Procopio e com preço acessível. Com uma possibilidade acessível. Acesse agora mesmo o site facrei.edu.br. Ou nos mande mensagem no WhatsApp 3524-3301. 3524-3301. Amplie suas possibilidades e voe mais alto com a Facrei. Com a Facrei, tudo fica mais fácil. Realize seus sonhos. É, papai e mamãe manda aí a rapaziada estudar. A garotada, a filhona, para a faculdade. Sim, faculdade tem nome. Cristo Rei. 7 horas 6 minutos. Deixa eu dar uma passada agora. Na Itibã Automecânica. Itibã faz toda a diferença. Nacionais e importados. Alô, Marçal, meu amigo Marçal. E toda a equipe Itibã é a maior estrutura de oficina da região. Seus problemas acabaram. Deu aí um probleminha no veículo? Seja o mais novo ou o mais velho. É o mais moderno. Saiu agora. Não tem problema. A equipe entende. É o mais antigo? A equipe entende. Tem um time de profissionais devidamente atualizado com o que há de mais moderno para lhe atender. Os profissionais da Itibã fazem a diferença. Tem, por exemplo, especialista em transmissão automática, diesel leve, eletrônica embarcada, sistemas de ABS e airbag, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento. Tem pneus, peças e acessórios. E tem o guincho. Atenção para o guincho, hein, gente? Anota o número do guincho aí para te socorrer naqueles momentos que você menos espera. 9-8-4-0-5-6-1-9-8. Atenção para o guincho. Pronto. Chegou o guinchão. Agora o seu veículo está em boas mãos. Com a garantia da sua satisfação. Deu problema no automóvel? Calma. Respira fundo. Não se preocupe. Não se desespere. Todas as marcas. Não tem problema algum que a equipe vai te socorrer. Rua Mercedes Pavane, 55. Conjunto Vitor Dantas, atrás do Detran. Telefone 3523-4757. WhatsApp 999-2508-60. Eu falei Itibã. Sete horas, oito minutos ao vivo, RC News, que destaca mais uma informação importante. Eu quero trazer para você uma informação importante. Daqui a pouco eu volto com os destaques do comércio. Antes, deixa eu dar uma passada aqui. O Lucas está me dizendo que temos muitos recados, muitas participações. Bruno, dá uma espiada aí no bate-papo ao vivo e já aproveita, já emendo aquele pedido, né? Aquela curtida, aquele joinha, aquele coraçãozinho, aquela reação que você sempre nos dá online. Pode fazer essa caridade? É uma caridade. Por favor. Dê aí a sua contribuição para o nosso trabalho. Se você puder compartilhar, você vai ajudar bastante. Vai por mim. Você vai ajudar. É que assim, a gente tem um limite de curtida, tem um limite de compartilhamento. Não dá para compartilhar a nossa equipe. Tem que depender do público. Então vocês que estão aí, por favor, dá aquela curtidinha aí. ajuda o nosso trabalho aqui. Vamos lá com a informação. Nós vamos agora para a Pucarana, canal 38. Lá está ligado com a gente o Luiz Magalhães. Nós não vamos conseguir trazer o Magalhães ao vivo. Ele não sabe baixar o Skype lá e aqui pelo WhatsApp não dá para participar no ar, o seu Magalhães. Não dá. Mas ele mandou um conteúdo que ele apresentou lá no seu programa. Pois no domingo, o homem atacou a mãe com golpes de tesoura dentro de um hospital. E ela morreu ontem. Ela morreu ontem. Nós temos o vídeo da TV, canal 38 de Pucarana e vamos reproduzi-lo a partir de agora. Para você que sintoniza a RCFM. Acompanhe aí. De acordo com informações, o filho, que era acompanhante da mãe aqui na unidade, acabou golpeando a própria mãe com golpes de tesouradas. De acordo com informações da própria polícia militar, que atendeu a ocorrência, o filho recebeu informações de que a mãe teria alta do hospital. Ele acabou pegando a tesoura que estava dentro da unidade e golpeou a mãe. Ela precisou de atendimento rápido e foi encaminhada até a sala de cirurgia. O filho foi contido por equipe médica e também de enfermeiros, encaminhado até a delegacia de polícia civil e deve responder por tentativa de feminicídio. No final da tarde, as equipes receberam um chamado no hospital Providencia, dizendo que um senhor havia agredido uma mulher. Chegando no local, foi verificado que se tratava do filho, que teria desferido golpes de tesoura contra a mãe no hospital. No momento que a equipe chegou, ele estava ali nas mediações, no hospital mesmo? Segundo o que foi relatado ali, os funcionários do hospital vieram a conter o indivíduo ali, ainda quando ele estava fazendo as agressões contra a mãe. Possivelmente na tentativa de deter o mesmo, antes que o mesmo matasse mesmo a mãe. Isso, antes que algo pior acontecesse ali, os funcionários do hospital lá interviram e mobilizaram ele lá para que ele não continuasse com as ações dele lá. Você chegou a falar o que teria feito isso, algo nesse sentido? Segundo o relato que ele deu previamente ali para as equipes policiais, ele não soube informar o porquê de ter feito isso daí. A arma do crime foi pego ainda com ele, né? Exatamente, lá no local foi recolhido uma tesoura que ele pegou lá no hospital para desferir os golpes contra a senhora lá. Ele se mostrou arrependido? Ele apareceu, aparentou estar calmo, mas não soube dizer quais foram as motivações. Então, não sabemos dizer se algum distúrbio momentâneo lá, mas ele está calmo no momento ali. Recolhido a disposição da justiça? Exatamente, foi apresentado aqui para a delegacia, foi feita a prisão em flagrante, né, pela tentativa de homicídio e está à disposição aí da justiça para que sejam feitas as medidas cabíveis ali. R.C. News, a informação entre bem a mão. Sete horas, doze minutos, sete e doze. Vou dizer uma coisa, para um ser humano ter coragem de atacar o outro, como este rapaz fez, já é algo cruel, doloroso, macabro. Já é um psicopata, seja qual for a condição e qual ser humano for. Agora, quando você fala de uma mãe, de uma mãe, como é que explica? Como é que a ciência explica o ser humano? Isso é se podemos falar que é um ser humano, mas a princípio é, né, a espécie é essa, não é outra. O desgraçado teve a coragem de atacar a mãe. Isso no domingo, viu, gente? Ontem ela morreu. Na matéria aí, foi até o começo da tarde de ontem. E depois, no meio da tarde de ontem, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe desse rapaz. O psicopata, o maníaco, o traste, o cachorro, o cachorro sem vergonha. Coitado dos cachorros, né? Retiro a palavra cachorro, porque cachorro, não, não, é outro sentido, né? Este traste conseguiu matar a mãe. Ele matou a mãe, gente. Ela morreu logo depois. Dia seguinte, ontem, portanto, isso chocou todo o Paraná. O Paraná está em choque pela notícia que vem de Apucarana. Uma barbaridade. Algo que chega a ser macabro. Para pra pensar. Teve um surto psicótico. O que será que passou na cabeça desse rapaz? Por que que ele matou a própria mãe? Essa é a pergunta que não cala. O que teria motivado a agressão, o crime? Vai responder um homicídio qualificado, podendo pegar aí uma cadeia de 20, 30 anos, sei lá, vai depender muito das circunstâncias, mas como pode acontecer um episódio desse? E quem iria imaginar do hospital que o filho, na visita da mãe, iria matar a própria mãe? Quem que imaginar um troço desse, rapaz? para pra pensar, o cara chega pra visitar, a enfermeira sai, opa, qualquer coisa você me chama que eu tô aqui do lado. Aí deu um monstro e mata a mãe? A vontade que dá é amarrar ele com a corrente atrás de um carro e desfilar em praça pública arrastando ele, pra sobrar só o pedacinho dele. Nossa, Bruno, mas que coração ruim. Não, vai ser bom. Leva flores pra ele, chama de meu nego, faz um cafuné, dá um leitinho quente, põe pra dormir. Se pudesse, se fosse lá atrás, olho por olho, dente por dente, aí seria dessa forma que eu te falei. Aí seria dessa forma, né? Olha, eu não sei, em alguns casos, a revolta do povo é tão grande que se soltar no meio do povo, morre. Só que se soltar numa cadeia, morre também. Não pensa, ah, vou chegar na cadeia, meu hotel cinco estrelas de portas abertas me esperando. Vai, vai que é tua, vai que é tua. Estupro, crime contra os pais, crianças. Olha, a lei da cadeia, a conversa é mais embaixo, vai sofrer. E eu não tenho dó não, viu? Não, não. Tô longe de ser, não sou santo, muito menos Jesus Cristo, também não, não, não tem essa história de perdão não. não, não. Ele vai se ferrar mesmo, vai se explodir lá na cadeia, não tenho dúvida. Esse daí, vai sofrer na cadeia, vai sofrer. Tem nessa de, ai, tadinho, tadinho uma obra, pra mim não, pra mim não. Deixa ele lá, ele que se exploda lá. Ah, Bruno, mas tem problema mental, não devia estar lá. Não devia estar lá. Então, dependente das circunstâncias, o que ele fez, ele premeditou o crime. Ele premeditou. Ele esperou as pessoas saírem de perto, levou a tesoura, matou a mãe. Ô, o que que é isso, rapaz? Não se faz com ninguém, nem com um animal. 7 horas 17 minutos, fechou o assunto, fechou o assunto. Eu quero a história da empada podre com larvas. Credo, Bruno, eu tô comendo agora, mas não pensa nisso. Não, mente fixa e firme, nada disso. Nós vamos trazer uma entrevista. Um Procopense vai contar que foi vendido pra ele, ele vai contar na onde que isso foi vendido, só não dá o nome do estabelecimento, mas diz qual modalidade de estabelecimento é. Foi vendido o quê? Uma empada podre. Poxa vida, né? Pra não falar um palavrão. Ponte que caiu, viu? Olha, conosco, Isaías Soneca. Boa noite, Isaías. Claudinei, José Teixeira. Uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe. Bem isso. Vitor G de Minas, vereadores em sessão presencial. Pois é, eu tenho até matéria a respeito disso aqui. Vai falar dos vereadores ou não, Bruno? Falar o quê, ô Vitinho? O que que você quer que fale dos vereadores, meu irmão? Depende, se que vai ter sessão hoje, o que que é que você quer que eu fale? Vamos lá pros abraços pra nossa audiência. Gente, Hélio, Adriana, boa noite. Obrigado pelas estrelas. Vitor G de Minas, Valdecir, meu que ó. dá um alô aí pra nós em Rolândia, Bruno, Paraná, estamos sintonizados sempre. Olha, hoje eu já recebi aí um abraço também de Rolândia, hein? Não, Rolândia não, de Arapongas, né? É, de Arapongas, fica do lado. Parabéns pela programação, diz o Valdecir, eu que agradeço o seu carinho aí, a sua audiência. Hermínio Ferreira da Costa, Raf Cornelio, será que na nossa Câmara estão todos positivados? Diz o Raf. Ele pergunta aqui, eu tô lendo o recado ao contrário, né? Dos mais novos para os mais antigos, e então às vezes sai um pouco da sincronia das informações quando temos mais de um recado por pessoa. Vereador já não trabalha, e vão trabalhar virtualmente? Vergonha essa Câmara de Vereadores, só querem salário, tem como acabar com a profissão de vereador? Maria Eunice Rebeiro, obrigado pela audiência, esse é o recado do Raf Cornelio, né? A gente, às vezes até polemiza a situação, mas eu não quero polemizar até porque é a opinião dele, a Câmara é tão necessária quanto qualquer outro órgão público, né? Nós precisamos é qualificar mais, escolher melhor, pessoas dispostas a trabalhar pelo povo, dá pra contar nos dedos da mão, e aí o povo também não acompanha coisa nenhuma, né? Aí se o vereador trabalha ou não trabalha, o povo não tá nem aí, vai mudar o que também, hein, ô Raf? Não muda quase nada, né? Então é por isso que aí às vezes as pessoas reclamam da política, reclamam, só que na época da campanha o cara chega com cesta básica, com dentadura, chega com cinquentão na mão, troca o voto pelo benefício pessoal, aí as pessoas querem o quê? Vai exigir o quê? Tem que exigir nada, não sabe votar, é nisso que dá. É, deixa eu ver aqui, o Vitor G. de Minas tá dizendo, funcionários da saúde se desdobrando pra atender o povo e os vereadores vão trabalhar virtualmente, que vergonha, disse ele. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, ó? Funcionário público meter o pau nos vereadores, ó, dizendo que eles trabalham e os vereadores ficam lá no virtual. Pode isso, Arnaldo! Ei! Aviso o presidente lá! Tem o presidente aí, né, Camila? O Badaró, né? Tem o presidente. Vamos substituir a ordem das notícias? Tira essa do... da empada podre, que eu já vou com ela. Prepara o presidente da Câmara aí, por favor, o Badaró. Porque o povo tá brabo com o negócio da sessão virtual. O pessoal tá brabo aí, ó. Isaías Soneca, obrigado pelo carinho, Isaías! Elisabete França, Andréia Dias, Marinete de Jesus Oliveira, Rosângela Milanez, Márcia Quero, Alô, Marcinha! Obrigado, gente! A Cacá, Rafael, Novais, Cristiane Santos, Ana Maria, Deus do Comando sempre, e outros tantos recados que eu não li desde o começo, ó. Tem aqui Ana Paula Chagas, Catarina Ferreira da Silva, a Dona Catarina, olha ela aí, ó. Dona Catarina, um abraço pra senhora, Dona Catarina! Joana Busquete, Rosângela Marques, deixa eu ver quem mais. Segura aí, gente, segura aí que eu já vou de notícia, segura! Ariane Aline Castilho, Estero Douglas Camargo, Deus abençoe! A Ariane é a mãe do menininho, ela tá online aqui com a gente, ó. A mãe do Marcos Miguel, olha que carinho gostoso! Obrigado, Ariane, um abraço pra você, pra família, viu? vai dar tudo certo, viu, querida? Deus é fiel, louvado seja seu santo nome, disse Luzia Moraes, Roseli Nascimento, muito obrigado, gente. Vamos lá, agora sim, vamos substituir a pauta, vamos substituir a pauta. O Vitor tá perguntando, eu quero saber por que não vai ter a sessão presencial. o presidente vai responder agora, Vitinho, e agora na RCFM, o Vitor Gede Minas, que é profissional do rádio, faz programa de rádio numa emissora aqui da cidade, e acompanha o RC News, porque gosta de notícias atualizadas, é em cima do lance, Edivaldo Luiz Leite, é com você, Queen! Badaró, explica pra gente como é que vai ficar o atendimento da Câmara a partir de agora. Boa tarde a todos, né? E agora, a gente, todo mundo sabe aqui, o movimento que é a Câmara, e então nós vamos fazer, vamos dar uma readequada aqui, né, vamos diminuir pela metade os funcionários, ou até menos, até porque aqui, é mais de 60% dos funcionários que pegou o Covid, tá, tem muita gente que já inclusive tá em casa, então uma preocupação é esse troço de esclincar, porque muita gente, todo dia vem de gente de fora, entra, chega, sai, então a gente, pra evitar isso, a gente vai fazer aí um rodízio de pessoal aqui na Câmara. Por ser um setor público, o atendimento é muito alto, muitas pessoas procuram a Câmara de Vereadores, Badaró, a grande preocupação seria isso. É, com certeza, porque passa que é o dia inteiro, gente, né, a gente fica preocupado, e até porque os nossos funcionários tá, a maioria deles estão quase todos em casa já, positivados, positivado, entendeu, então nós temos com essa preocupação. Bom, já não é a primeira vez que a Câmara toma uma providência como essa, né, Badaró, é, uma outra questão que a gente precisa ressaltar aqui é que muitos funcionários aqui, existem pessoas que trabalham aqui que também são de idade, né? Sim, nós temos aí, aí, não, a maioria aí, uns 30%, né, que chega. E nós estamos começando o ano agora, né, inclusive hoje é a primeira sessão que já vai ser online, né, não vai ser presencial, é, justamente por causa disso, então a gente tem que se preocupar, a gente tem que dar o exemplo, né, porque não é que a gente vai parar totalmente também, porque hoje em dia a gente está numa situação que o Brasil não pode mais parar do jeito que parou o ano passado, então, mas vamos tomar, é a maior providência que for possível e eu tenho certeza que se Deus quiser, logo, logo a gente vai sair dessa situação. Ou seja, terá um rodízio de funcionários. Vai ter um rodízio de funcionários, nós vamos para menos, né, nós vamos ter poucas pessoas aqui, na maioria online, vão ter uma pessoa para atender telefone, para receber, entendeu, nós vamos ter. E como é que você vem analisando essa situação que Cornelio Procopio vem passando, os números cada dia que passa aumentando mais e mais? Então, rapaz, é assustador, hoje cedo até eu estava vendo a quantidade de pessoas em Cornelio, com Covid, né, a diferença até foi citada o exemplo de Londrina com aqui, quase a mesma quantidade, olha só o tamanho de Londrina, segunda cidade maior do Paraná. Então, Cornelio hoje está preocupante, eu peço a população que se preocupa, que se cuide, use máscara, gel, o álcool, e se cuide, porque realmente a gente não pode descuidar não, tá, aquele negócio de que pega fraco, não sei, mas a gente não pode descuidar não, tem que tomar cuidado. RC News, a informação em primeira mão. Sete horas vinte e cinco minutos, sete e vinte e cinco, está aí, portanto, o presidente da Câmara, Euvesse Alves Badaró, sessão virtual, ô, G de Minas, você aí, G de Minas, funcionário público, que está na bronca, porque a Câmara vai ser virtual e o seis na linha de frente aí, é isso, essa informação que você queria, pronto, tá aí, os vereadores não vão pro plenário realizar a sessão, não vão, se era isso que vocês queriam saber, tá aí explicado, o Vitor tá dizendo, o dia inteiro passa gente positivado nos postos de saúde, o dia inteiro, nós que trabalhamos na saúde estamos correndo risco, os vereadores tem que ser blindados, diz ele, tá na bronca, tá na bronca, e agora, Vitinho, vai lá no vereador que você votou, que você apoiou, que você elegeu, e pergunta pra ele qual é o papel dele nessa história toda, como é que ele se posiciona com o fechamento da Câmara, como é que ele se posiciona com a sessão virtual, agora, não sejamos hipócritas, se tá todo mundo convidado lá na, na Câmara, tem que fechar gente, não pode colocar isso com as pessoas, que que é isso, ah Bruno, mas olha, tem aqui uma turma que tá trabalhando, que não tem jeito de trabalhar, porque tá de covid, então parou tudo, não tem conversa, tem que fechar, tem que ter, é, uma sessão virtual, porque não tem outra forma, agora, se a equipe está, inteira, cem por cento, disponível, aí não tem outro motivo, né gente, tá tudo aberto aí, tá tudo funcionando, as escolas, os professores, todo mundo trabalhando, a Câmara tem que também trabalhar, né, vamos combinar, se voltarem os servidores, que estão afastados, eu não tenho dúvida, que o Badarota irá bom senso, e vai devolver, os trabalhos, na Câmara de Vereadores, sim, não tenho dúvida, não tem, não tem motivo, não tem porquê, tá com medo de quem, o covid já tá aí, tá todo mundo vacinado, e aí, e aí, o William Açogueiro diz, a Câmara deveria ser normal, infelizmente, estão pensando neles, mas o povo, de jeito, mas no povo, de jeito nenhum, o povo que se lasca, todos nós, estamos trabalhando de frente, com o público, é injusto isso, disse o William, aí ó, o povo tá brabo, e o Vitinho, tá cobrando o Odair Matias, tá vendo, tá cobrando o Odair Matias, cadê o Odair Matias, Vitinho, pra responder, pra se posicionar, pra virar público, falar, ó, eu só conto isso aí, não quero isso aí não, sei lá, cada qual com o seu qual, não é mesmo? Então tá bom, fechou o assunto, 7h28, aqui na RC, é uma atrás da outra, agora é a história da empada, agora é empada, você imagina, você compra uma empada pro teu filho, ou pra tua esposa, pra você mesmo, você compra uma empada, você pega lá a empada, ela é empada, ela é empada, olha a empada, olha pra ela, ela olha pra você, você fala, agora vai, agora eu vou comer gostoso, sem empadona, aquela empadona suculenta, hum, a dona Vilma faz uma empada lá também, Camilo, empadão, eu vou encomendar lá então, com empadão, deu vontade agora, de comer um empadão, mas eu só confio na dona Vilma, na dona Vilma eu confio, porque gente, ouçam essa história, o Dudu Box, o Dudu Box, mandou aqui pra gente, um vídeo denúncia, atenção, denúncia, denúncia, empada, podre, cheirando mal, e até larva, ele falou que achou, que que é isso gente, que nojeira, acompanha aí, o que ele fala, aqui pra RC FM. Boa tarde Bruno, a todos os ouvintes, aqui da Rádio RC, eu sou Eduardo, conhecido como Dudu Box, ontem à noite, dia 31 de janeiro, minha esposa foi com minha filha, em um dos mercados, às 21 horas da noite, e chegando lá, comprou uma empada, minha filha com vontade, comia essa empada, e a empada estava, com coró, estava vencida e azeda, e não é a primeira vez, que passamos por isso. Eu não vou aqui, estalando o mercado, pois minha esposa, não fotografou, nem mesmo o produto, para que pudesse, falar no mercado, mas não é a primeira vez, já pegamos ali, baguetes duras, em outro mercado também, pegamos frios, já embalados, já vencidos, e com limbo, e nós sabemos, pela lei do consumidor, que é proibido, ter produto embalado, ou a granel, isso era importante, ser resolvido. Obrigado Bruno, a todos os ouvintes, que as autoridades, então, tomem providência, em todos os mercados, não é a primeira vez, acredito que não vai ser a última, se não for tomada providência, e que esses alimentos, que ficam naquele freezer, ser a granel, a lista, e também sejam vistoriados, que é contra a lei também, pode evitar conter bactérias, e no momento que vivemos de pandemia, todo tipo de doença é perigoso. Uma boa tarde, obrigada. RC News, a informação entre quem é a mão. Sete horas, trinta e um minutos, está aí, portanto, o Dudu Box, professor de educação física, ele que tem o seu espaço, lá no alto do Cristo, onde ele oferece treinamento, para os jovens, para as famílias, para quem quiser treinar, está lá o Dudu Box, oferecendo a atividade física, o treinamento, tudo aquilo, a disciplina, é um grande cara, um baita, de um trabalhador, tem uma família abençoada, inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui, para a esposa, um abraço para a esposa, Dudu Box, cadê o nome da esposa Dudu, é a Cláudia, né, mandar um recado aqui, especial, um abraço, para, esposa Dudu, a Cláudia, para toda a equipe, que está lá na academia, nesse momento, muito obrigado, pela audiência de vocês, então ele pegou, a filha, a esposa comprou, para a filha, certo, e aí, o que aconteceu, na hora que foi, o cheiro não estava legal, ô gente, vocês me perdoem, que eu sei que vocês estão, na hora de comer já, que se sou eu lá em casa, eu já ia estar comendo também, vocês me perdoem, mas não pensa besteira não, mas para para pensar, o cara compra lá, a empada, dá para a criança, no caso, a esposa comprou para a filha, aí o cheiro está ruim, ela pega, olha, dá uma observada, naquele negócio, faz assim, mas tem alguma coisa de errado aqui, tira, abre, dá uma torcida, porque a gente, eu faço isso aí, e eu já, fuço inteiro, já dou uma olhada, ainda mais para a criança, porque a esposa comprou para a filha, tem que ir lá olhar, deu uma fuçada, não é que deu uma fuçada, Deus o livre, está tudo podre, arregaçado, aí eu pedi para filmar, gente, tem que filmar, tem que filmar, isso aí, cabe uma indenização absurda, cabe uma indenização, tem que acionar PROCON, vigilância sanitária, inclusive, tem o Eliseu aí, tem uma matéria com o Eliseu aí, sobre esse assunto, não é Edvaldo? Tem uma matéria aí, com o Eliseu, dá uma observada aí, Lucas e Camila, vejam aí, se dá para trazer, o que que a vigilância, vai falar a respeito desse assunto? E aí, nós já denunciamos, deixa eu ver o que que o Márcio Gerval, William Açogueira, a turma está comentando aqui, Vera Lúcia Andrade, Vitor G de Minas, está dizendo que a Angélica não parou de trabalhar, nem um dia, porque os vereadores têm que parar e trabalhar virtualmente, é isso aí, o Vitinho, que eu falei agora há pouco, né? O Claudinei Afonso disse que é uma vergonha, o Detran atender por agendamento, eles também não voltaram, agora o Márcio Gerval está dizendo, Boa noite Bruno, se não for dar o nome do lugar onde estava a coisa ruim, nem dê a notícia, pois todos devem saber onde é essa firma que vem de coisa estragada, e aí o fumo vem no rabo nosso aqui, né Marcio? Não é no teu, né? O processo vem no nosso e não no teu, né? Eu prefiro, e fui treinado para dar a notícia e fazer o alerta para o público, e tomar cuidado de não ser processado, é para isso que nós estamos aqui, para cuidar da emissora também, porque se eu dou o nome e o Dudu Box não confirma lá, vem fumo no rabo de quem? Pimenta no dos outros é refresco, né? Aí vocês acham que jornalismo é assim, vai lá e fala qualquer coisa, dá nome aos bois, entrega tudo, fala de uma empresa grande, que tem 10 advogados e põe aqui contra a rádio, aí também não, né? Vamos parar para pensar um pouquinho antes de escrever aí, para ajudar a gente aqui, eu estou trazendo a notícia, quem foi a vítima? Deu a cara a tapa, mostrou, vocês querem o nome da empresa? Aí vocês querem acabar comigo também, né? Aí vocês querem que eu me ferre também, né? Que amanhã eu não volte mais fazer jornal, porque a empresa processou, se eu disse desde o começo, ele não filmou, ele não tem a prova ali, na verdade a prova ele tem, porque ele chegou na funcionária, e falou, ó funcionária, o que que é isso aqui? Sabe o que ela fez? Ela só deu o dinheiro de volta. Pelo amor de Deus, eu quero ouvir o Elisil, a denúncia foi feita, a denúncia já foi feita, as providências são tomadas, quando constatar irregularidades, aí temos como dar o nome, sobrenome, endereço, porque aí é um crime, agora, quando não, é só no nosso, meu filho, então presta atenção aí um pouquinho, porque senão você complica a nossa vida aqui também, né? Nos ajude a te ajudar, Márcio, vai Camila, vigilância... Muito bem, Eliseu, num caso como esse, onde o consumidor compra um produto, um gênero alimentício que esteja estragado de algum estabelecimento comercial, quais são as providências que podem ser tomadas numa situação como essa? Meus cumprimentos aos ouvintes da RCFM, a você, Queen, aos funcionários da rádio, ao Mauri, então, quando uma pessoa compra um alimento que não esteja em boas condições, ou de repente ao chegar em casa percebe-se que esse alimento está estragado, o ideal a fazer seria vir até a vigilância sanitária, registrar um protocolo de reclamação, identificar qual é o estabelecimento aonde foi adquirido esse produto, né? Que logo em seguida a gente encaminha um técnico para poder fazer uma vistoria nesse local e ver as condições e ver também esse alimento, se é algum lote que veio estragado, se é produto vencido e que forma que está sendo feito esse produto. E logo em seguida a gente tem as nossas medidas administrativas para poder estar aplicando em cima disso. O mais importante é a pessoa pegar esse produto e trazer aqui para que vocês possam analisar o alimento, seria isso? Exatamente, trazer o produto para a gente poder estar dando uma verificada, né? E mencionar, fazer o protocolo ali, discriminar qual foi o estabelecimento aonde foi feita essa aquisição, que logo em seguida um técnico no nosso da Vigilância Sanitária, vai até esse local fazer uma vistoria, né? Fazer uma vistoria em toda essa área de alimentos para poder ver se averigua se tem mais algum produto estragado, se foi lote, se não foi, foi alguma forma que foi acondicionado esse produto que veio a estragar. Então, tem vários N motivos que pode estar ter levado até esse produto ter se deteriorado. Então, o nosso técnico vai até esse local e faz essa vistoria e faz os tratativos ali com o dono do estabelecimento. Se comprovado que o alimento está estragado, o que isso pode acarretar para uma empresa, Eliseu? Olha, ela tem várias medidas administrativas que podem ser tomadas até mesmo no multa, né? Esse produto, logo em seguida, não só esse produto, se tiver algum lote, se tiver mais outros produtos alimentícios que esteja apresentando aspecto estranho que possa estar causando mal à saúde das pessoas, esses produtos são recolhidos logo de imediato. Bom, além da parte da vigilância sanitária, a orientação também é fazer com que um consumidor procure o PROCON. Com certeza, no que se diz respeito à devolução do dinheiro que foi pago por esse produto, né? Bom, nesse caso, a pessoa pode entrar em contato aqui com vocês, Eliseu. Com certeza. nesse caso, ela deve entrar em contato com a vigilância para ela poder ir até esse estabelecimento, né? Porque se a gente não tem conhecimento que está acontecendo esse tipo de coisa, não tem como a gente adivinhar e ir lá e fazer a vistoria assim e ir logo. Quando a pessoa vem e encontra esse produto, tem algum tipo de transtorno com aquisição de produto, vem até a vigilância, a gente vai logo em seguida no estabelecimento e faz uma varredura. Dá uma olhada em toda a parte ali aonde é produzido esses alimentos para ver o que está acontecendo, o que a equação tem que ser feita. Se for caso de fazer apreensão de produtos, descartar, isso é feito logo de imediato. RC News, a informação entre bem a mão. Sete horas trinta e oito minutos, já mudou para sete e trinta e nove no pique no ponteiro RC FM, este é RC News, noite de terça-feira, começando o mês de fevereiro. Gente, o alerta está aí, cuidado com o que você vai comer, vai comprar, cuidado, filma o negócio, rapaz, filma o negócio. Mas o Du está dizendo aqui, Bruno, é o Du do Box, eu tenho a nota da devolução, a minha esposa que comprou, está vendo? Pronto, está ali, a prova dele. Gente, o que é importante dizer neste caso, que a vigilância já foi acionada, o PROCON também, as medidas já estão sendo tomadas, as providências todas tomadas, eu acho que é uma barbaridade o estabelecimento agir desta forma, é uma sacanagem com o consumidor, é uma sacanagem com o consumidor, você pega e dá para uma criança, intoxicação, mata, claro que mata, pô, olha aí, digita no Google, morre fulano intoxicado aí, escreve aí para você ver, intoxicação, pode matar, por que que não cuida? Ah, Bruno, mas é uma empresa muito grande, eu entendi que é uma empresa grande, que cuide, que coloque mais funcionários, que zele pelo que tem aí vendendo, vai colocar as coisas já arrebentadas, arregaçadas aí, sem validade, destruída já, até larva tinha, que nojo, que desgraceira que é essa que a empresa aprontou, gostaria de dar o nome da empresa, mas não posso, por questões legais, não dá para dar o nome da empresa, não dá, você acha que se desse eu não ia falar? quero ver outro que fala o que eu falo no rádio, quero ver outro, não posso é, aí você senta lá, do lado do capa preta, sabe quem que é o capa preta? É aquele que faz a lei, ser cumprida, sem dó e impiedade, enfia a goela abaixo, você não tem o que fazer, aí depois chora, resta o que? O choro, e chora, aí fui condenado, falei demais na rádio, o povo gosta de ouvir falar a verdade, já tomei muito, né, naquele lugar, por falar o que eu falo, já tomei, chega uma hora que acaba o dinheiro para pagar processo, tá meu filho? Chega uma hora que não dá, né, pelo amor de Deus, vamos lá, saindo desse assunto, fica aí, portanto, o registro, Claudinei Teixeira diz, acho que a vigilância deveria fazer vistoria em muitos estabelecimentos para garantir nossa saúde, muito bem colocado, Teixeira, Bete Temistocles, boa noite, a Nisse Silva, boa noite Nisse, obrigado aí, Bruno Deise, obrigado, o William, açougueiro diz, compre fresco meu povo, diretamente com atendente, fica a dica, toma cuidado, é isso aí, é isso mesmo, muito bem colocado, é, deixa eu ver aqui, vamos mudar de assunto então, vamos dar um giro no comércio, Camila? Pode ser? Vamos passar na Congrebasa, meu amigo Zé Roberto, alô Zé Roberto, cadê o Zé Roberto, que anda sumido da RCFM, Zé Roberto aqui na maior audiência do rádio, aquele recado especial com o Congrebasa. São meus amigos da construção civil, engenheiro, arquiteto, mestre de obras, técnico em edificações, engenheiro eletricista, pedreiro, está precisando de concreto usinado na sua obra, seja para a laje, piso, calçada, fundação, ou para qualquer outra necessidade. O concreto na medida certa para a sua obra é com o Congrebasa, guarde este nome, Congrebasa, produto com qualidade, segurança, segurança, pontualidade. Oferecemos uma completa assistência técnica, desde a mais simples, a mais complexa concretagem. A Congrebasa tem o concreto usinado na medida certa. Oferecemos o serviço de bomba, levamos o concreto lá em cima da laje. Economize de verdade, faça-nos uma visita. Parque Industrial Domingos Soares, onde você tem o nosso plantão de atendimento, através do 999-22-8281. Você vai falar com o nosso amigo Zé Roberto. Alô, Zé Roberto. Ligue, ligue agora mesmo para o Zé Roberto. O homem está à disposição para te atender. 24 horas no plantão. Esse entende do assunto. Vai na sua obra, dá um acompanhamento, e você recebe todas as orientações. Em Cornélio, Ibiporã, duas concreteiras em Londrina, e em breve em Faxinal, eu falei da Congrebasa construindo sonhos. É, essa é a boa. 7h44. Um abraço para toda a equipe e obrigado pela audiência de vocês, hein? Muito obrigado. Deixa eu dar um outro recadão aqui especial da InfoRob Mega Store. É a melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procop em toda a região. Na InfoRob você encontra notebooks, computadores, gamers, celulares, impressoras, videogames, e assistência técnica e muito mais. Promoções especiais. Alexa, terceira geração. O melhor preço. Pode conferir. Apenas 309 reais. Cadeira gamer. R$ 1.199. E comprando qualquer cadeira gamer, leva de brinde um combo gamer completo. Roverboard. Apenas 900 reais. Sabe o que é o Roverboard? É aquele que você monta em cima, que a criança geralmente, né, sobe e vai para um lado, para o outro e volta, e dá um giro. Aquele chique. Aquele chique. Acabou de passar aí na imagem. R$ 900 apenas. Tem o fone headset gamer, por R$ 89,90. Tem o mouse comum, a partir de R$ 9,90. O teclado comum, R$ 35,00. Toda loja em 10 vezes sem juros. Eu disse 10 vezes sem juros. 15 de novembro. Ali perto da Cera Lê, no alto da 15, no número 563, o telefone é o 3524-1001. Anota aí. 3524-1001. Aquele preguião bonito de esquina, todo caprichado, todo decorado. É ele. Essa é a Info Hobby Mega Store. Um abraço para a equipe. 7h45. Gente, deixa eu dar uma passada agora. Onde é que nós vamos agora, Camila? Para onde é que nós vamos agora? Vamos passar na Tecasa, o atacado da construção? Pode ser, Camila? Com aqueles banners das novidades. E eu falo aqui para o nosso público. Atenção, gente. Getúlio Vargas, 225. Este é o endereço da economia. Semana das Esquadrias, Tecasa, o atacado da construção. De segunda a sexta, até às sete da noite. Você tem Veneziana, 100% e 50, com grade. Rio Brás, 459,90. Fechadura, Soprano, Pali, Espelho, Inox, Interna, de banheiro, 38,90. Tem o Vitrô, Máximo A, 60 por 60, pintado com vidro, Rio Brás. Sabe quanto? 219,90 apenas. Tem a porta metálica, laminada, CRV, 329,90. Essa é bonita, e boa. Dobradiça, galvanizada, sem anel, rocha, 14,90. Tem o Vitrô de Correr, de alumínio, 100 por 150, Rio Brás, 589,90 apenas. Porta de madeira, faqueada, 139,90. Tudo isso na teca, e tem mais. Fechadura, Stan, Roseta, Inox, Interna, Banheiro, 42,50. Porta de madeira, para pintura, 95,90. Ofertas válidas, do dia 30, do 1 ao 5 do 2, ou seja, até o próximo fim de semana. Não perca tempo, ligue 3132-0800, 3132-0800, ou retire na loja, em até 30 minutinhos. Eu falei de casa. 7 horas e 47 minutos. Eu tenho uma notícia, sobre a vacinação. Não é, Camila? É o Júlio Salles, o Mumu, ele fala com a gente, sobre a campanha de vacinação. Ele fala sobre, a agenda para amanhã. Então, prestemos atenção, no que, o Mumu vai falar. Acompanhe. Mumu, explica para a gente, como é que está a vacinação, aqui na nossa cidade. A princípio, ou a todo vapor? Sim, sim, Cunha. A gente está trabalhando, muito forte, desde o início do ano, a gente percebeu, que começou uma procura, muito grande, da vacinação. Nós temos, nós temos trabalhado, com a terceira dose, especificamente, que nós estamos, em dezembro, com uma procura razoável, mas, a partir de janeiro, a procura, deu um bom lá em cima. Nós estamos, atendendo quase todos os dias, a uma média de 800 pessoas, na vacinação. Seja para a primeira dose, primeira dose também, é importante ressaltar aqui, nós tivemos também, um índice de aumento, na procura. pessoas que antigamente, estavam contra a vacina, uma coisa que a gente percebeu, e que funcionou muito bem, que é importante, às vezes, até ir às empresas, tem empresas que estão exigindo, agora, a vacinação dos seus funcionários. Então, várias pessoas nos procuraram, porque a empresa estava exigindo, ele queria tomar vacina. Às vezes, não era nem por causa do Covid, porque a empresa pediu. Mas, quando um cuida do outro, está todo mundo se cuidando, acho que as empresas estão fazendo, a gente está tendo, esse aumento na procura da vacinação, que está caminhando a todo vapor. Nós iniciamos também, a segunda dose em janeiro, da vacinação dos adolescentes, já também, que foi outra grata surpresa, uma procura muito grande, que nós tivemos, dos adolescentes até os 12 anos, nessa campanha. E agora, o que a gente está vendo agora, também, intercalando, a vacinação pediátrica, de 5 a 11 anos. Nós estamos seguindo, a vacinação da comorbidade, nós fizemos durante 2 ou 3 dias, só ela, de 5 a 11 anos, e a procura não foi tão eficaz. Isso não a nível de Cornelio, mas a nível de região, aqui a gente percebeu, que não teve uma adesão muito grande. E aí, tivemos aquele dia, que nós fizemos a vacinação, abrindo para a população, da pediátrica, de 7 a 11 anos, que aí coincidiu com chuva, aí a procura muito grande, a procura foi perfeita, mas é assim, a chuva, que a gente não pode nem reclamar, que estávamos precisando dela, também estamos precisando dela, veio naquele dia, a gente ouve, a gente sabe, que houve uma aglomeração, que não era prevista, mas devido a chuva, quero até aproveitar, aqui a audiência de vocês, para justificar, devido a chuva, nós tivemos que dar um jeito, de colocar as pessoas, de deixar as pessoas, tomarem chuva lá fora, e correrem o risco, de ficarem resfriadas, com seus filhos, com crianças, e foi uma senhora chuva. Mas enfim, a gente conseguiu atender, e estamos aí, diminuindo essas situações agora, conforme nós vamos seguir, diminuímos o prazo agora, fizemos ontem, 10 e 11 anos, hoje estamos fazendo, a vacinação adulta, vamos colocar assim, terceira dose, segunda dose, primeira dose, e a gente vai intercalando, conforme as doses chegam, para que a gente possa aí, anunciar, que vai ser pediátrica, ou vai ser a vacinação, de, a vacinação adulta, no dia seguinte. Bom, a gente sabe que o trabalho de vocês, está a todo vapor, porém, uma coisa que chama muita atenção, são, os números, de pessoas, positivadas, que chega a ser assustador, aqui na nossa cidade, não é, Exatamente, a gente está aí, hoje estou pegando aqui, a colinha no boletim aqui, 1.127 ativos, é importante esse número, porque esse é um número, que a gente sabe, isso, são os dados, que chega para nós, de laboratórios, de farmácias, e de pessoas, que vão na UAR, falar conosco, mas nós temos ainda, laboratórios, que às vezes, não mandam, não conseguem mandar, a demanda está grande, não mandam por nós, por algum motivo ou outro, e pessoas assintomáticas, que nem sabem, a média, que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fez, é que para cada infectado, a gente tem uma média, de 10 que não sabem, se a gente for pensar nisso, nós estamos em Cornélio, então, e realmente, essa transmissão, ela está comunitária mesmo, até a gente conversando, em off aqui, a gente fica falando, muitas pessoas que viajam, é claro que quem viaja, tem que ter um cuidado maior, porque está andando em trânsito, que não sabe certinho, mas o vírus, está andando aqui, ele está aqui, já colando, de uma pessoa para outra, pessoa sai para trabalhar, pega o Covid, a pessoa sai para fazer alguma compra, sai para fazer qualquer coisa, então, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, porque o vírus, ele está espalhado, não adianta a gente negar, e a gente precisa aceitar isso, e trabalhar para melhorar, a gente percebe, que muitas coisas na internet, o pessoal falando, ai, a saúde tem que fazer isso, a vigilância tem que fazer aquilo, sim, nós sabemos, nós temos o que fazer, mas eu acho que é hora, da comunidade também perceber, que ela precisa fazer algo, a comunidade tem que ajudar, exatamente, porque assim, não, é humanamente impossível, nós estarmos em todos os lares da cidade, em todos os cantos da cidade, observando todas as festas da cidade, observando tudo, não dá, é humanamente impossível isso, então, as pessoas precisam entender agora, e fazer essa colaboração, como a Angélica já falou várias vezes, nada está proibido de ser realizado, apenas precisa de uma conscientização, de como realizar, realizar, né, então, como a gente vai realizar tal coisa, isso vale aí, da consciência de cada um, que está fazendo o seu evento, que está seguindo o seu trabalho, porque nós sabemos, que o mundo precisa girar, né, que as coisas estão complicadas, são difíceis para todo mundo, então, para que a gente não chegue, num ponto lá na frente, onde o governo, tenha que intervir, de forma pesada novamente, e todo mundo ser prejudicado, é hora da gente, se dar as mãos agora, né, prestar atenção nesse cuidado, porque os números estão aí, eles vão aumentar um pouco mais ainda, né, nós, os infectologistas, preveem uma queda na curva agora, em meados de fevereiro, porém, nós temos feriado já, né, em Cornelio, inclusive, nós temos dois feriados prolongados, para o aniversário da cidade, na sequência ali, nós temos o feriado de carnaval, apesar de não ter o carnaval, mas o feriado, por enquanto, né, a gente não sabe como é que vai ser lá na frente, ele está previsto ali, se não tivermos cuidado nesses períodos, essa curva vai subir de novo, então, a ideia é que a gente tenha cuidado agora, mantém seus cuidados, não vamos ficar aí tranquilos, falando que, ah, não está piorando, querendo ou não, nós não tínhamos ninguém internado até a semana passada, já temos quatro hoje, né, inclusive, um na UTI, esperando o resultado, dois internados na enfermaria, e um na UTI, então, é importante a gente não, a gente não, pormenorizar a Omicron, que é o que está correndo risco agora, as pessoas estão fazendo, pormenorizando ela, por questão de falar assim, não, agora é só uma gripe, ela vai se tornar, mas ainda não é, RC News, a informação entre bem a mão, muito bem, sete horas e cinquenta e quatro minutos, um abraço, Mumu, tudo de bom, meu irmão, obrigado aí pelas informações, agradecer a Vardilene Marline, quando vai ter vacina para a idade de nove anos, falou tudo aí na matéria, Maria Carolina Ribeiro, eu positivei hoje, melhoras, viu Maria, se estiver assintomática, fique em casa isolada, responsabilidade, hein mulher, opa, Mário Augusto de Moraes, boa noite, para você também, que Deus abençoe sempre você, amém Mário, todos nós, não é meu irmão, Antônio Ramos, alô Tonhão Teleférico, esse é o Tonhão Teleférico, lá do Henrique Vitória, é isso Tonhão, ou do Panorama, onde é que você mora mesmo Tonhão, eu só sei que Tonhão é o teleférico, Tonhão, famoso Tonhão, lá daquela região, lá da rodoviária nova, a turma toda lá acompanhando, inclusive, deixa eu mandar um abraço aí, para os Língua Preta, o meu amigo Edivaldo, o Roberto, um abraço para a turma toda lá, né, deixa eu ver quem mais, é, o Wagner Chagas, é só pedir o nome, epa, olha o Dudu Box, causando confusão aí, Vardilene Marline, é, Graziele Martins, boa noite Bruno, gente, às 7h56, deixa eu falar aqui, algumas coisinhas rápidas, várias notícias em um minuto, é igual ter um negócio da televisão lá, um giro em um minuto, é, por falar nisso, hoje vai ter seleção brasileira, né, contra, eu não sei quem que vai ser, contra, contra quem que é, não, eu estou perguntando para você, você sabe menos que eu de futebol, né, nós dois de futebol, zero à esquerda, Brasil e Paraguai hoje, Lucas, às 9h30, não, sem Neymar, Neymar está machucado, para variar, né, o Kai Kai está machucado, eu gosto do Neymar, sou fã do Neymar, mas ele é muito azarado também, vai tomar banho, só machuca, para ser melhor do mundo, não vai ter jeito não, esse menino não vai ganhar para melhor do mundo não, Alô meu amigo, Alô meu amigo, Ed Flanders, um abraço, Ed Flanders, tem um recado da Cera ali, aí Lucas, vê aí se tem um recado da Cera ali, meu amigo Carlinhos, está lá na escuta, Carlos Matos, meu amigo Risco, Alô Risco, um abraço meu irmão, deixa eu ver aqui, o Tonhão é do João Rocha, Bruno, está dizendo o Ed Flanders, você que era do Henrique Vittorelli, ou Ed, você conhece o Tonhão teleférico, Ed, o Tonhão é uma lenda, rapaz, ele falou que quando virar vereador, ele vai montar um projeto de teleférico, para sair lá do Panorama, e lá no Cristo, eu falei, mas nós estamos bem mesmo de vereador, viu rapaz, é um projeto igual esse aí, vai acrescentar o que na vida do povo, ele falou que vai trazer turismo, eu falei, tá bom, o Tonhão é um teleférico, se ele falou, está falado, o Tonhão é gente boa, rapaz, é amigo nosso aqui, opa, deixa eu ver aqui, ô Lucas, o prefeito Amin está com Covid, gente, foi confirmado, falei no início do programa, repito agora, se você ainda não sabe, o prefeito Amin está bem, em recuperação e isolado, prefeito de Cornélio com Covid, corrida pedestre, cancelada, e sem data definida, quinze de fevereiro, não vai acontecer, não vai acontecer, corrida, cancelada, Bruno, a FECOP anunciou, volta a Copa Oswaldo Bernardes, neste final de semana, sim, Copa Oswaldo Bernardes, no próximo fim de semana, com, jogo de futebol, sem público, vai ter jogo, sem público, ok, deixa eu dar uma passada, antes, na Seralê, Seralê Calçados, Mega Liquidação, Seralê, um furacão de preços baixos, para você, são cinquenta mil pares, a preço de custo, sapatilha via ouro, dezenove e noventa, cinco mil pares, de tênis kid, botinho Itamão, com azaleia, trinta e nove e noventa, sandália Mississippi, tênis ole, pênalti futsal, sessenta e nove e noventa, três mil pares, de tênis adidas, Nike, New Balance, Under Armour, cento e quarenta e nove e noventa, tudo em dez vezes, no crediário Cartões. Mega Liquidação, Seralê, um furacão de preços baixos, quarenta e nove já, rapaz, ela já foi embora a hora, ô Lucas, agradecer aqui a Ângela Maria Velino, o Pedro Ribas Neto, sabe quem é o Pedro Ribas Neto? É o marido da Angélica, é o nosso amigo Netão, gente boa, fala Netão, um abraço meu irmão, quando é que nós vamos tomar aquela gelada? Você já saiu agora de quarentena, não saiu Neto? É porque a Angélica diz que amanhã já volta aí, né? É, amanhã já tem reunião com ela lá, o Celso anunciou aqui, amanhã já começa, já volta as atividades normais, e eu acredito que o Netão também, né? Só marcar aquela gelada, viu Neto? Gente, então presta atenção, amanhã eu vou trazer algumas informações, que ficaram da pauta de hoje, não tem como, fiz aqui o máximo possível, para trazer quase todas as notícias, faltou pouco, amanhã eu concluo, mas então, a Copa Oswaldo Bernardes vai ter, sem público, corrida pedestre cancelada, e amanhã a gente vai falar de aulas no município de Cornélio Procopio, com a secretária de Educação, é isso Lucas? Posso ir embora? Posso Camila? Letrinha aí subindo Camila? Então tá bom, letrinha aí subindo, e eu encerrando aqui, esta edição, do RC News, agradecendo vocês, pelo carinho, pela paciência, tem que ter paciência pra caramba, pra acompanhar esse programa mesmo, só que a gente solta o maior número de informações, Vocês, Hão de Conviro Comigo, que aqui a pauta é completa, tem muita coisa, e olha que tem notícia que ficou pra amanhã, então, um abraço, amanhã vocês voltam, eu volto, e a gente se encontra às 18 horas, até lá, um abraço.